Bom dia para os da América Latina, boa tarde e para quem estiver em outros fusos. Eu sou Paula Santoro, estamos começando hoje o segundo dia do seminário, o terceiro dia do seminário Lutas Urbanas Feministas e hoje eu vou retomar um pouco os avisos, a gente acredita que quem está assistindo por aqui autoriza a imagem para reprodução, tanto no Habitat International Coalition como no Lab Cidade FAUSP, no IEA USP, de sua imagem. A gente vai estar com a tradução simultânea, quem estiver aqui no Zoom pode olhar na Interpretation e mudar tanto para português como para inglês. Quem estiver no YouTube, aviso nesse momento que a gente teve um problema na reprodução na língua diretamente, então a gente vai reproduzir a versão original, na língua original. Então, por favor, eu vou deixar depois um contato, se vocês quiserem ouvir aqui e entrar no Zoom, é o momento. A gente vai fazendo isso enquanto a mesa começa. Acho que de avisos são esses. Eu estou muito feliz de ter aqui, hoje, para mediar essa mesa da manhã, a Larissa Lacerda. A Larissa é uma companheira desse tema, de muitas pesquisas, eu mencionei ela no começo desse seminário, ela é doutora em Sociologia pela USP, compõe o grupo de trabalho de pesquisa Cidade e Trabalho, vinculado ao Laboratório de Pesquisa Social LAPS da USP, foi pesquisadora até 2022 do Laboratório Espaço Público e Direito à Cidade da FAUSP, o Lab Cidade da FAUSP, que eu coordeno com outras professoras e a Luísio Marino, possui mestrado em Planejamento Urbano e Regional pelo IPUR, pelo Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano Regional da Universidade Federal do Rio de Janeiro, fez ciências sociais, desenvolve pesquisas na sociologia urbana e está muito envolvida nos nossos temas e nessa abordagem de gênero. tem feito recentemente alguns artigos sobre dispossessões, tentando entrar nessa via invocadura de gênero interseccional. Então, Larissa, muito obrigada, muito feliz de você ter aceitado o nosso convite, passo a palavra para você e eu esqueci de comentar, mas eu vou pedir para quem estiver aqui na sala, desligar as câmeras e os microfones enquanto a gente estiver apresentando para a internet ficar boa para todo mundo. Larissa, com a palavra, obrigada. Obrigada, Paula. Eu que agradeço muitíssimo a você e as organizadoras do evento pela oportunidade e o privilégio de estar participando com vocês desse evento que acho que tem sido superpotente esses dias, né? Já estamos no terceiro dia de evento. Bom, eu vou direto ao assunto, né? Acho que a gente tem bastante trabalho, muita coisa interessante para discutir, então vou abrir os trabalhos da nossa sessão de hoje, né? Então, bom dia novamente, boa tarde para todas, todos e todes. A nossa sessão de agora, tem como tema transversal o cuidado, então serão sete trabalhos apresentados. Então, a gente já começou com um pouquinho atraso, né? E temos outra mesa na sequência, eu vou pedir para todas as pessoas que irão se apresentar para se atentarem ao tempo, vão ser dez minutos de apresentação para cada um e vamos tentar ficar dentro desse tempo, tanto em respeito ao trabalho das inférpretes, né? Que estão aqui com a gente e também para a gente ter algum tempo de discussão. Então, eu vou estar aqui controlando o tempo. Quando faltar dois minutos para acabar, eu abro o microfone para avisar, tudo bem? E aí a gente vai controlando o tempo. Depois das apresentações, a gente vai abrir para as perguntas aqui no Zoom, então quem tiver aqui e quiser abrir a câmera e o microfone para falar vai ter dois minutinhos. E também vamos tentar coletar algumas perguntas do YouTube. Então, acho que eu vou passar direto para o trabalho, vou chamando as pessoas, apresento o trabalho e a gente vai dando sequência. Pode ser? Então, eu vou seguir a ordem do programa, se não tiver problema para ninguém. O primeiro trabalho é do Irish Joy Del Campo. O Irish chegou? Ele não tinha... Não, acho que não. Podemos pular. Então, acho que começamos com o segundo, né? Se ele entrar, a gente passa para ele. Então, eu vou chamar a Ana Carolina Brito Brandão, da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, e o título da apresentação dela é Uber das Faxineiras, o trabalho doméstico remunerado nas cidades inteligentes. Ana, você tem a palavra por dez minutinhos, quando faltar dois eu te aviso, tá bom? Tá bom, eu só vou compartilhar aqui na tela. Tá todo mundo vendo? A gente tá vendo. Sim, mas estamos vendo os seus slides também, Ana. Aí, agora foi. Foi. Bom, apesar dos slides estarem em inglês, porque eu não sabia da tradução simultânea, eu vou apresentar em português, para facilitar também a comunicação. O meu trabalho, então, se chama Uber das Faxineiras, o trabalho doméstico remunerado nas cidades inteligentes. Me apresentando rapidamente, né, eu sou formada em Direito, fiz mestrado doutorado em Direito também, hoje eu faço pós-doutorado em Direito também, pela UERJ, mas apesar da área do Direito, eu sempre fiz pesquisas interdisciplinares, então, assim, provavelmente ficará visível na minha apresentação. Bom, esse trabalho é a primeira oportunidade que eu tenho para apresentar resultados parciais dessa pesquisa que eu comecei a desenvolver no pós-doutorado, e o tema mais geral dessa pesquisa é entender as relações de gênero, raça e classe que sustentam, né, esse modelo das cidades inteligentes, né, que apesar de não mostrar, né, ou, enfim, geralmente quando a gente fala sobre cidades inteligentes, a gente imagina as soluções tecnológicas para os problemas da cidade, né, a partir de também uma concepção de cidade criativa, e a gente discute pouco sobre essas relações de trabalho mais generificadas e racializadas que também sustentam esse modelo de cidade, né. E aí, para isso, eu uso, né, como objeto de investigação a emergência de aplicativos de trabalho doméstico remunerado, né, e faço isso a partir de uma análise pela teoria da reprodução social. Então, eu utilizo essa palavra Uber, né, das faxineiras, primeiro porque isso aparece numa manchete do jornal durante uma pesquisa, e também Uber, né, é o aplicativo que popularizou esse conceito de plataformização do trabalho, né. A plataformização do trabalho, ela intensifica tendências já colocadas no mundo contemporâneo das relações de trabalho, que modificam as formas de gerenciamento, controle sobre o trabalho, né, e essa plataformização do trabalho, ela tem como característica principal o fato de que essas empresas, elas se colocam como empresas de tecnologia que estão intermediando a relação entre quem tem a oferta do serviço e o cliente que busca determinado serviço, né. Então, essas plataformas de tecnologia, normalmente elas não têm nenhuma relação de trabalho, de vínculo com os profissionais que oferecem seus serviços e dizem não intervir nessa relação entre o profissional e o cliente. Mas, pesquisas nessa tecnologia do trabalho vêm demonstrando que existe muito mais controle sobre o tempo de trabalho e o comportamento dessas pessoas que oferecem serviços do que essas empresas gostariam que fosse identificado, né. Então, eu parto do marco teórico da teoria da reprodução social para fazer essa leitura sobre o trabalho doméstico remunerado dentro dessa concepção, modelo de cidade inteligente. A teoria da reprodução social, ela abrange diversas pessoas, trabalhos e instituições também que estão envolvidos na manutenção, regeneração e reprodução da força de trabalho no capitalismo. Historicamente, esse trabalho reprodutivo, ele é associado ao trabalho doméstico voluntário, né. Realizado por mulheres nos seus lares, nos suas famílias de forma invisível. Mas, também, não podemos perder de vista que, quando a gente trata de reprodução social, a gente também está falando de uma situação mais abrangente que também inclui o Estado, a comunidade e o próprio mercado na produção de condições de reprodução da vida que é transformada também em força de trabalho, que é a peça essencial que é a produção de valor dentro do capitalismo. E aí, dentro da teoria da reprodução social, eu me associo a uma visão da teoria, que é a teoria unitária. Porque a teoria unitária, ela tenta fazer uma leitura da socialidade social. Então, essa pesquisa, ela visa articular, né, uma análise que, ao mesmo tempo, é cultural e também econômica. A gente busca, através dessa leitura particular sobre as relações de gênero e trabalho doméstico, dentro desse modelo de cidade inteligente, também trazer uma leitura sobre aspectos mais globais de como funciona, né, esse modelo de cidade. E, pela teoria unitária da reprodução social, entende-se que, enquanto houver essa relação contraditória entre o capitalismo sempre necessitar da força de trabalho, mas, ao mesmo tempo, explorar essa força de trabalho e reduzir cada vez mais as capacidades reprodutivas da força de trabalho, sempre haverá necessidade sobre o controle da reprodução social. Então, mesmo com mudanças tecnológicas ou culturais dentro dessas relações que interferem nas relações de opressão de gênero, ainda assim não é capaz do rompimento dessa opressão de gênero. E aí é onde entra a minha pesquisa. Então, por que cidades inteligentes? Esses autores, Bria e Morozov, eles têm uma leitura sobre a cidade inteligente que ela também, assim como a leitura sobre a plataformização do trabalho, que ela não cria uma nova condição, mas ela intensifica relações já existentes, né, Da mesma forma, a cidade inteligente, ela se vende como um modelo, uma proposta moderna, né, de trazer tecnologias e soluções criativas para problemas da cidade, mas dentro de uma concepção, né, de acumulação flexível da produção urbana, que já vem sendo fomentada, pelo menos, desde a década de 70. E a pesquisadora Margrethe Van Tenenberg, ela faz uma pesquisa na cidade de Rotterdam e que ela mostra como a própria, o próprio fomento à igualdade de gênero, em alguns momentos, dentro de um discurso oficial dos planejadores de Rotterdam, entra também como uma solução criativa e inteligente para impulsionar, né, uma estratégia econômica para a cidade. Então, ela, a pesquisa dela vai mostrando como que investir em mulher também se torna uma estratégia inteligente, entre aspas, para impulsionar novos investimentos para a cidade de Rotterdam. E esse investimento em mulher passa por uma venda, né, de empreendedorismo, desculpa, entre, de planos de moradia que tentam facilitar a conciliação entre o trabalho reprodutivo e o trabalho produtivo, oferecendo facilidades, entre aspas, urbanas, né, de acesso à atividade reprodutiva de forma privatizada e mercantilizada, né. E aí, ela, na sua análise, reforça a ideia de que para essas mulheres que são atraídas por essa cidade, que tentam conciliar aspectos da reprodução e da produção, para você alcançar esse padrão de consumo de acesso às facilidades da reprodução social, você precisa ser parte, né, de uma família de classe média, de alto poder aquisitivo, normalmente concentrada em famílias brancas. Por outro lado, também, essas atividades reprodutivas, elas são ofertadas graças à força de trabalho, no caso de Rotterdam, imigrante, não branca, explorada, né, desqualificada e precária. Então, ela se coloca essa questão... Oi? Só para avisar que tem um minutinho e meio, tá? Tá, aí ela se coloca, então, essa questão, quem se beneficia das cidades inteligentes. Então, essa minha pesquisa, essa é uma parcela da minha pesquisa, em que eu investigo o aplicativo Parafuso, que é o aplicativo mais popular no Brasil, de oferta de trabalho doméstico, e eu busco entender, né, quais são as modificações das relações de trabalho dentro desses aplicativos. E aí, essa pesquisa, né, uma parte da minha pesquisa mais global, ela é uma investigação sobre esse programa, que é o Café com Profissionais, que é um programa quinzenal, em que se faz uma participação com as profissionais que oferecem esse serviço no aplicativo de trabalho doméstico. E aí, eu recortei, né, duas partes que eu achei interessante para a gente entender como é que funciona esse aplicativo. O primeiro é de uma... É atribuído a uma profissional, né, que ela coloca esse comentário dizendo, antigamente fazíamos apenas limpeza, hoje em dia as diaristas foram se aprofundando e buscando conhecimento, e passamos a fazer engenharização de ambiente que tem técnicas corretas e produtos certos. Eu recortei essa frase porque, assim, existe uma tendência, né, dentro desses aplicativos, de tentar direcionar, né, formas de autoinvestimento dessas profissionais nas suas próprias imagens, né, e fomentar um tipo de subjetividade que eu associo ao sujeito de empresa de si mesmo, do Foucault, né. E... Bom, eu acho que eu vou deixar as minhas conclusões, talvez, para os comentários, mas numa outra passagem, existe um momento de quebra, né, dentro desse programa, que é um programa que geralmente ele é muito linear, que tem uma pessoa que questiona, eu não entendo por que eles estão fazendo desse, estão falando de tantos produtos, porque durante esse programa, basicamente, eles chamam parceiros comerciais para apresentarem produtos e serviços para melhorar as técnicas das profissionais e ajudarem elas, entre aspas, a se profissionalizarem, a se qualificarem. E aí tem um momento de quebra nesse programa que uma pessoa escreve assim, eu não entendo por que eles estão falando desse produto. Será que eles querem que a gente compre leve para a nossa diária? Só pode ser isso. E aí tem a resposta, né, do apresentador do programa, que eu achei muito... muito representativo, né, dessas novas formas de trabalho, que eu vou ler rapidamente. Ele fala assim, primeiro que ele dá uma zombada, ele fala assim, e a Ana Ferreira está chateada, depois ele fala assim, nós trouxemos eles como parteiros, parteiros que vieram aqui trazer dicas para vocês se diferenciarem no mercado de trabalho, seja usando produtos adequados ou materiais ou equipamentos adequados. Se você quer ser um profissional diferenciado, se você quer ser um profissional que se destaca pelo serviço de qualidade, não mais um, porque mais um profissional, tem vários aí no mercado, tem vários. o cliente não vai lembrar de você, né, o contratante não vai lembrar do seu serviço. Se você quer ter mais uma, todas essas dicas que nós estamos passando com vocês, nessas e outras lives, são para vocês se profissionalizarem, se qualificarem. Não é só isso também, é qualidade em vida. Tem aquelas com produto adequado, com equipamento adequado, você vai ter qualidade em vida, você vai estar preparado para fazer duas, três diárias no mesmo dia. Mais diárias na semana que... mais diárias na semana, tem que daqui a pouco você tenha dor de costas, ou tenha bico de papagaio, tem problema na coluna, tem que fazer cirurgia por causa do joelho que não está aguentando, ou você tem durão nos parafeitos da vida, colocando até sua própria vida em risco. Então, as dicas são nesse sentido, né, para você melhorar a qualidade do seu serviço, para você ter qualidade de vida. Ana, vou pedir para você encerrando o que a gente disse. Sim. Não, eu entendo, Larissa. Então, na verdade, eu posso fazer esse comentário melhor na discussão, mas eu também aproveitei nessa pesquisa para mostrar uma tentativa de um giro discursivo por essas empresas para pensar, para elaborar a própria imagem dessas profissionais de serviço. Porque, se a gente for pegar o histórico do Brasil, o trabalho doméstico, ele sempre foi associado à figura da mucama, que é uma figura da época da escravidão, né? E o trabalho doméstico, ele sempre foi muito... teve sempre essas relações complicadas dentro da história do Brasil, né? Relações que a gente há muito pouco tempo conseguiu, por exemplo, equiparar os direitos da trabalhadora doméstica aos direitos dos demais trabalhadores. E aí, através desses programas das suas mídias sociais, eles tentam conferir uma outra imagem para essa trabalhadora doméstica como uma profissional autônoma, né? Capaz de gerir as suas potencialidades e os riscos da sua profissão. E é isso que eu gostaria de apresentar mais para vocês para vocês nas discussões. Nas discussões. Obrigada, gente. Obrigada, Ana Carolina. Desculpa ficar aqui nesse papel controlando o tempo, mas realmente para dar tempo de todo mundo apresentar e a gente poder conversar um pouquinho depois. Então, eu vou passar já rapidamente. A Iris entrou, então vou passar para ela na sequência. A Iris Joy Del Campo, da Universidade das Filipinas. O trabalho se chama Community Care as Resistance, a Feminist Analyze of the Community Pantry Initiative in the Filipinas during the COVID-19 crisis. Iris, you have 10 minutes. Okay, thank you. Thank you. How do I access my presentation? Irish, can you please? You can share a screen. Yeah, share from your company. If you're not ready, Irish, tell us and maybe Larissa can invite the next one and then you come after. No, it's okay. I can share my screen now. Okay. All right. Sorry, my Wi-Fi is bad so I can go after the next. Sorry for that. Tá bom. Tá, então a gente passa para a próxima enquanto a Irish vai chegando tranquila. Então, eu vou chamar a Simone Rego, a Luanda da Academia Carolinas, a Luanda Vanuc, da Unesp, Luciana Mendes Barbosa, da Lancaster University, a Patrícia Maria de Jesus, da UFABC, para apresentar o trabalho Academia Carolinas, falar e escutar as lutas de mulheres na hiperperiferia de Cidade de Tiradentes. Eu não sei quem de vocês vai apresentar. Oi, oi. Eu ia começar nos apresentando, apresentando as autoras, mas você já fez isso, né? Então, vou pular essa parte para a gente ter tempo, mas só queria dizer que a gente fez essa proposta como uma alternativa que foi dada pela chamada do seminário de uma proposta não estritamente acadêmica. A gente pensou no formato de uma conversa, uma conversa que se deu, a gente se encontrou, eu, Simone, Luciana e Patrícia, num trabalho de campo em Cidade de Tiradentes, em julho desse ano. E essa apresentação foi pensada um pouco a partir dos nossos diálogos, das questões que nos mobilizavam naquele momento. Então, a Simone Regue, que é professora da Rede Municipal, ela é fundadora da Academia Carolinas e liderança comunitária como uma interlocutora de pesquisa e mostrando o trabalho que ela vinha conduzindo ali. E nós, eu, a Luciana e a Patrícia em diferentes projetos de pesquisa, na verdade, eu e a Patrícia num mesmo projeto, a Luciana num outro, enfim, sendo instigadas pela experiência da Simone e conversando com ela. Acabou que para hoje a gente não vai reproduzir a conversa, mas a gente vai convidar a Simone então para falar sobre a Academia Carolinas e sobre o trabalho dela lá. Vou passar a palavra então para você, Simone. Bom dia a todas, todas e todos. Estou muito feliz e nervosa por estar aqui, mas é uma alegria muito grande poder ouvir outras pessoas de tantos lugares falando sobre um tema tão importante que são as lutas das mulheres em todos os lugares. Eu estou na cidade de Tiradentes e aí eu pedi para ela mostrar o mapa onde nós estamos localizadas, né? Então nós estamos no extremo leste da cidade de São Paulo, praticamente o último bairro, é um dos bairros mais populosos que começou a ser construído na década de 70, então é o maior conjunto habitacional da América Latina, tem uma grande, é um grande conjunto habitacional e o último censo, né, foi feito em 2010, então nós calculamos hoje que nós temos 350 mil habitantes e em 2020, quando se deu a pandemia, né, eu como professora da rede municipal de ensino, resolvi ir atrás de saber onde moravam de fato os meus alunos e eu me deparei com situações de ocupações irregulares, muitas favelas, muitos córregos, muito abandono do poder público nesse bairro que fica a cerca de 45 quilômetros do centro de São Paulo, onde a expectativa de vida de um morador da cidade de Tiradentes é 23 anos de diferença para um morador de Moema, né, então a gente está falando de mulheres, né, de crianças, de idosos, de jovens que são privados muitas vezes do acesso à educação, de qualidade, a transporte público, saúde, lazer, cultura, porque a gente está bem no extremo da periferia, onde poucas oportunidades aparecem e aí a gente passa para a ideia de que morar na periferia continua sempre sendo esse lugar onde se colocam aquilo que não se quer e a Carolina Maria de Jesus foi essa mulher que falou, que gritou e que colocou essas mulheres das quais hoje eu trabalho dando a elas esse lugar de fala. Vou pedir para passar a outra parte. Bom, em 2020, durante a pandemia, eu comecei a fazer o mapeamento das famílias mais vulneráveis e entrei em contato com a Comuzã e aí fui para a favela Sousa Ramos, que é onde está localizada hoje o nosso projeto Academia Carolinas. Assim que eu chego nessa favela, uma semana depois ela pega fogo e ela pega fogo duas vezes durante a pandemia. Nesse processo, quando esse lugar pega fogo, os barracos são incendiados ali muito rapidamente. Então, no primeiro foram 13, no segundo foram 10. Então, a gente calcula que 13 barracos, média de 70 pessoas ficaram desabrigadas, porque é uma média de 4 ou 5 pessoas que moram em cada barraco de 4 por 4. E com muitas crianças, maioria mulheres, alguns idosos. E aí entra a professora num lugar onde ela ainda não tinha muito contato, mas eu começo a ver a deficiência do poder público, quando a gente começa a acionar rapidamente o CRAS, os serviços sociais, e eles apenas entregam para as pessoas um cobertor, uma cesta básica e um colchão. Então, nesse momento entra esse papel onde começo a fazer uma rede de solidariedade na internet com amigos, professores, pessoas que começam a afundar. E aí passa a origem de fato da Academia Carolinas dentro desse caos que a gente vive de crise sanitária. Então, eu passo a observar que nesse lugar não existe acesso à internet, saneamento básico, energia elétrica adequada, e que as crianças estavam completamente fora do circuito de poder estudar durante a pandemia. E aí eu crio uma biblioteca, acho que pode passar o próximo slide, aí eu construí, dentro da construção dos barracos que a gente passa a reconstruir, eu construí aí, pedi para os moradores junto com eles, construímos uma biblioteca improvisada que eu podia dar aula para as crianças e aí comecei a fazer a leitura com as mulheres também do livro Carolina Maria de Jesus, O Quarto do Despejo. E nesse momento eu começo a me chocar muito com a realidade da qual eu tenho vivido, porque a gente fica na beira de um córrego fétido e mundo que vive tendo problemas, então quando não é o fogo é a água que invade os barracos, não tem ponte, agora recente que a gente conquistou uma ponte, e as mulheres passam a ouvir a história da Carolina de Jesus e elas têm uma certa raiva quando eu começo a ler, porque elas falam assim, não, para de ler que é a minha vida e eu falo, não, a Carolina é a voz de vocês, a Carolina é a voz que colocou vocês para falar e a gente está aqui não para se vitimizar, a gente está aqui para mudar essa história como a Carolina fez, então a Carolina é a mulher que falou, que cutucou e que disse que nós estamos aqui nesse quarto de despejo, a gente vai ter voz e a partir daí começa a surgir uma nova história da professora Simone com as crianças, com as mulheres e começa a travar também um debate forte com a subprefeitura, com os serviços de atendimento no sentido de olharem mais para esse lugar que é uma extensão, é uma favela que leva o nome da rua, não tem CEP, não tem saneamento básico, não tem, não passa lixo, os lixos são jogados numa caçamba e aí a gente fala como que a gente vai mudar essa realidade. Nessa extensão da comunidade Sousa Ramos ou favela, como eles preferem, ela tem cerca de dois mil habitantes e durante a pandemia a gente viu o morro do outro lado ter um aumento bem considerável de outros barracos. Eu atendo hoje cem crianças e adolescentes e nós temos um trabalho com as mulheres hoje, né? Eu acho que pode passar para o próximo slide. Em 2021 nós conquistamos um espaço dentro da própria favela e a partir da escuta, né? Comecei a andar nessa favela dia e noite, noite e dia e aí eu passei a escutar as mulheres e aí nós decidimos entendemos que entregar uma cesta básica não combatia a fome, mas se a gente fizesse a comida a gente conseguiria chegar mais próximo dessas pessoas e aí começaram a vir várias parcerias no sentido de promover uma alimentação saudável, porém as mulheres não sabiam manusear os alimentos, elas tinham noção do que fazer com aqueles alimentos, então a gente estragava muito e aí parcerias como a Frente Alimento, Instituto Cairos, MST começam a fazer essa parceria com o Carolinas e nós passamos a fazer o trabalho com as mulheres de escuta, escuta, terapia, a leitura dos livros, a formação dessas mulheres na cozinha, reaproveitamento total de alimentos e passamos e passamos a conversar com elas sobre a possibilidade de criar produtos para que elas pudessem vender, então a gente criou uma pequena cooperativa entre elas e aí nós dividimos essas mulheres em um grupo da cozinha, que cozinha para o dia, para os projetos que a gente atende, então capoeira, reforço escolar, teatro e as mulheres que se formaram para fazer produtos da linha vegana, a partir da banana verde e elas passaram a ter voz, então elas passam a falar dos seus problemas, elas passam a entender que elas não são apenas números, elas entendem hoje como a Luísa que está aqui numa dessas fotos, ela chegou para a gente e um dia ela falou assim, eu achava que eu não sabia fazer nada e eu achava que eu era só, podia receber a Bolsa Família porque eu não sabia nada e hoje eu não quero mais a Bolsa Família, eu quero trabalhar, eu quero viver do que eu estou aprendendo aqui, eu quero começar a ajudar, então são muitas falas, são também muitos embates que a gente vive ali, a gente tem a luta pela moradia, porque ali 80% das casas ainda são de madeirite, então ainda tem a questão da regularização fundiária, que é um problema sério que a gente convive, a questão do tráfico, a questão do trabalho infantil, da prostituição, da drogadição, então nós estamos dentro desse local onde a gente está tentando fazer a diferença com essas mulheres, trabalhando na sua integridade, na sua integralidade, então a gente trabalha a formação, mas também a formação cidadã, a economia solidária, a gente trabalha com elas todo esse processo e a gente tem várias crises, porque elas também estão nesse processo de transformação, mas o que mais nos choca quando a gente faz as nossas reuniões e a gente vê a falta de representatividade dessas mulheres, quem é que representa a mulher de fato favelada hoje? Então, quando a gente traz essa questão, falando com a Luanda, com a Patrícia, da injustiça urbana e do gênero ao cuidado coletivo, acho que a Carolinas ela trouxe e tem trazido essa questão muito forte, como que a gente vai minimizar toda essa injustiça, toda essa violência que nós que estamos aqui na periferia vivenciamos, a pauta de acesso à cultura, à lazer, à educação de qualidade, à saúde, como lá que não temos agente comunitário, por exemplo, com o alto índice de violência doméstica, então a gente tem feito esse trabalho de ajudar as mulheres a se compreender e fazer essa luta e ali a gente trabalha essa questão do autocuidado. Vamos lá, e aí a gente sempre trabalha essa questão... Desculpa, Simone, se puder, encerrando, que o tempo já... Tá. Então, quando a gente pensa nessa questão do cuidado, do empoderamento coletivo, a gente pensa num trabalho que a gente atua com as crianças, jogando aí a sementinha e falando todo esse processo de onde nós estamos e onde queremos chegar e com as mulheres no sentido de retomar o afeto pelos filhos, a luta, entender elas como seres pessoas de corpos políticos, de pessoas que podem lutar por representatividade e que a gente pode fazer isso juntas e que nós podemos trabalhar nesse conjunto. aqui é um grupo de mulheres que se formou, foi a primeira turma de mulheres que se formou agora em julho ou em setembro, desculpa, né? A formação delas foi maravilhosa, inclusive amanhã elas estarão na Cinemateca apresentando lá o trabalho delas de um curta-metragem que foi feito e a gente está nesse processo de luta e eu agradeço muito a essa oportunidade, em 10 minutos não dá para falar e eu finalizo com a fala da Carolina, comigo o mundo vai modificar-se, não gosto do mundo como ele é e é isso que a gente tem procurado mostrar para elas, que elas não podem se acomodar, elas têm que lutar e tem que ser a extensão da voz da Carolina. Obrigada. Muito obrigada, Simone, acho que com certeza falo por todas que a gente ficaria te ouvindo aqui muito mais, mas enfim, tomara que a gente tenha um tempinho depois para conversar. Então eu vou passar para o próximo trabalho, vamos para chamar a Letícia Costa de Oliveira Santos e a Vanessa Lucena Empinotti, da Universidade Federal do ABC, com o trabalho intitulado A Territorialização do Cuidado na Horta Comunitária Gera Juncal, Zona Leste de São Paulo. Perfeito, já estamos vendo aqui, quando faltar dois minutinhos eu aviso. Obrigada, bom dia Larissa, bom dia a todas, só um segundo que, esqueci, ah, bom, eu vou, como a Larissa já falou, eu vou apresentar esse trabalho intitulado A Territorialização do Cuidado na Horta Comunitária Gera Juncal, ele é uma parte da minha pesquisa de doutorado que eu faço no Planejamento e Gestão do Território sob a orientação da professora Vanessa Empinotti, que está aqui também presente, na Universidade Federal do ABC e também dentro do Grupo de Pesquisa em Ecologia Política e Planejamento do Território e o Laboratório de Justiça Territorial. Oi? Muito brevemente, dar um embasamento teórico da minha pesquisa, a gente parte dessa definição que já é clássica, né, do cuidado de Berenice Fischer e de Juan Tronto, de que o cuidado é o esforço cotidiano de manter e dar continuidade e reparar o nosso mundo de modo que possamos viver tão bem quanto possível. Então, a partir dessa definição básica e dialogando principalmente, não apenas, mas principalmente com as literaturas das ecologias políticas feministas e urbanas, a gente está construindo o que a gente entende como comunidade de cuidado, que é esse coletivo, essa rede que vai se articulando a partir do gerenciamento de capacidades e necessidades relacionadas a essa perpetuação da vida, que é constantemente negociado e formado. Então, é um grupo que está em constante reformulação. Então, nisso a gente também está falando sobre comuns, né, a gente está falando sobre fazer comum e fazer comunidade, que é essa negociação contínua de pertencimento e de coexistência do diverso dentro de uma comunidade política ecológica, que também é uma expansão do entendimento da própria discussão sobre comuns, né? E com isso, o objetivo da pesquisa é compreender como se territorializa o cuidado na horta comunitária gerajuncal, ou seja, como vão se definindo limites da comunidade, o que são as legitimidades, as solidariedades e antagonismos a partir dessas relações de cuidado que se estabelecem na horta. Muito brevemente, falando sobre a horta comunitária gerajuncal, ela também se localiza ali na Zona Leste, bem partinho da cidade de Tiradentes, onde as colegas estavam apresentando o trabalho agora, também no extremo leste de São Paulo. É uma horta que foi iniciada em outubro de 2021, ela é bem recente, também não é tão grande assim, ela tem 450 metros quadrados e ela faz parte do... Ela está inserida dentro do terreno do projeto Márcio Dias, que é um projeto de habitação popular, que foi iniciado pelo CiproSig, que é uma organização sem fins lucrativos aqui de São Paulo, atuante principalmente na Zona Sul, mas agora estendendo também sua atuação para a Zona Leste. E é interessante como essa horta, ela levanta uma bandeira de soberania alimentar dentro de uma discussão sobre acesso à moradia, que acabou se fortalecendo muito a partir da pandemia, principalmente em 2020, quando essa discussão começou a se tornar um pouco mais forte nesse contexto, e também como uma estratégia de ocupação do próprio terreno, porque esse terreno já foi ocupado, agora ele, não necessariamente a propriedade, mas o uso dele está garantido por conta da aquisição do terreno para a implantação desse projeto de moradia, que está recebendo o apoio de um incentivo municipal para a construção de moradia popular. Mas é interessante como a horta acaba se articulando com diversas funções dentro do movimento. hoje em dia ele é mantido por mais ou menos 30 pessoas, que são as pessoas mais fixas, tem alguns voluntários flutuantes que aparecem, a maioria dessas pessoas são mulheres e mulheres de origem nordestina, o que dá um caráter muito interessante também para a dinâmica da horta. Esse trabalho que eu vou apresentar, um pouco das análises que eu vou apresentar agora, elas partem da observação que eu tenho feito desde fevereiro desse ano, aqui está fevereiro e julho, que é basicamente o que eu vou mostrar para vocês, mas na verdade essa observação segue, porque essa aqui é a minha pesquisa que ainda está em andamento, e eu vou, só para ilustrar um pouco essa discussão sobre a formação da territorialidade, apresentar três aspectos que eu destaco dessas observações que eu fiz nesses meses. O primeiro em relação aos cultivos, então uma coisa que me parece muito interessante é como são negociadas no cotidiano essas definições do que vai ser cultivado, então embora muito se defina a partir das lideranças da horta, das escolhas que são feitas a partir dessas figuras-chave e também da disponibilidade de mercado mesmo, o que se vende como possibilidade de cultivo na horta, muita coisa vai aparecendo a partir das trocas e das doações, então tem muita coisa que aparece por conta da presença de pessoas novas na horta que vão trazendo novos conhecimentos sobre cultivos e também novos conhecimentos sobre usos, e muita coisa também que é resgate de memórias, então teve um caso recente do pai de uma das lideranças da horta que veio da Bahia para São Paulo para visitar a família e trouxe uma muda de palma que não era uma coisa que tinha na horta e passou a ser cultivada, então muita coisa vai sendo construída coletivamente a partir também dessas culturas e repertórios de consumo, alguns cultivos acabam sendo um pouco mais disputados por exemplo coentro que tem um preço um pouco mais elevado que em São Paulo mas é muito comum na culinária dessas pessoas que frequentam a horta e algumas coisas acabam sendo construídas muito vagarosamente essa cultura do consumo por exemplo peixinho que não é tão valorizado ali dentro mas é um paladar que está sendo construído ainda e outra coisa que é muito interessante é com relação a uma construção de legitimidade sobre o que faz parte da horta ou não então existe essa necessidade de reconhecerem o que é mato e o que é planta então o que é adequadamente parte da horta e o que não é e essa capacidade de diferenciar o que é mato do que é planta também acaba definindo quem é hortelão e quem não é então quem é que tem autoridade para definir o que precisa ser limpo na horta e o que precisa ser mantido o que precisa ser removido e o que não um outro aspecto que também é muito fundamental na horta é com relação a irrigação então existe uma necessidade muito clara principalmente por conta das próprias necessidades dos cultivos de irrigação mas também por conta de mudanças de variação do tempo ao longo do ano então essa demanda de água ela acaba determinando muitas coisas do ritmo do funcionamento da horta então algumas estratégias que eles conseguiram implantar para poder facilitar um pouco a vida deles foram por exemplo essa implantação do canteiro esponja que é um canteiro que tem uma capacidade de armazenamento muito maior de água que demanda muito menos da irrigação manual mas ainda assim não é suficiente então muita coisa ainda é regida por essa demanda de irrigação manual que gera alguns conflitos no dia a dia da horta porque é um trabalho que é muito pesado mesmo então acaba demandando muito tempo e acaba caindo mais naquelas pessoas que têm mais disponibilidade de tempo ou que dispõem mais do seu tempo para fazer isso e também das pessoas que estão mais próximas e isso acaba gerando uma série de conflitos e arranjos no dia a dia e ao mesmo tempo é muito interessante como principalmente as mulheres elas acabam reconhecendo que a necessidade da horta de ser irrigada ela precisa ser balanceada com a própria capacidade que elas têm então quando está muito sol a horta precisa de mais água mas ao mesmo tempo é um desgaste físico muito maior também para elas manterem a horta irrigada então elas precisam sempre fazer esse rearranjo reconhecendo também que elas têm as limitações delas que é uma coisa que me chama muito a atenção como elas se organizam nesse sentido e também a dificuldade que elas têm porque elas não conseguem fazer a implantação do sistema de irrigação eu sempre me referi a elas porque de fato a maioria de mulheres elas não conseguem fazer essa implantação do sistema de irrigação elas não se sentem aptas para já implantar um sistema de irrigação mais automatizado para facilitar isso também é uma característica muito marcante na horta tem algumas atividades que são muito marcadamente as atividades masculinas então a construção de áreas cobertas a implantação do cercamento a implantação do sistema de irrigação são atividades que dependem da iniciativa dos homens que estão organizados também em relação à horta e por conta disso precisa desse arranjo cotidiano mesmo para fazer essa manutenção da horta irrigada Letícia, 10 minutos tá bom? Ok e aí por fim em relação ao solo outra solução que elas também encontraram para algumas questões de ter acesso a solo adubado no terreno foi a construção a produção de solo a partir das composteiras elas têm agora três modelos diferentes de composteira na horta o que dá para elas uma grande autonomia em relação à fonte original delas de solo que era um equipamento da prefeitura que fornece a terra mas além de elas terem essa dificuldade de tempo e também dificuldade de fazer esse transporte do material elas também identificaram que elas precisam ter um pouco mais de autonomia com relação à qualidade do solo que elas escolhem isso daí começou a se tornar muito mais forte ao longo desses últimos meses a qualidade do solo a qualidade do alimento que elas estão produzindo então elas entendem que produzindo o solo no próprio terreno elas têm muito mais controle sobre o que elas estão colocando no próprio circuito delas e também é uma atividade que tem uma proximidade muito grande com as tarefas da cozinha então acabou conectando de novo fechando de novo esse ciclo e também tem essa discussão sobre o que é lixo e o que é matéria orgânica novamente essa capacidade de diferenciar materiais e essa habilitação das próprias participantes e se entender mais capacitadas a lidar com esse cotidiano da horta então algumas breves considerações sobre essas observações eu acho que esse período na horta foi muito interessante para ver no cotidiano como é que elas vão fazendo esses arranjos e estratégias em torno das necessidades e capacidades que estão disponíveis na horta então com relação aos cultivos mas também com relação a elas e sobre seus próprios corpos como elas vão fazendo essas definições de legitimidade e pertencimento à comunidade no cotidiano então tem as discussões também de quem quem contribui quem não contribui o que faz parte da horta o que não faz como que elas vão direcionando a produção desses cultivos e também com relação a limites e autonomia como que elas vão definindo além de elas definirem o que vai fazendo parte também definindo o que elas querem se desconectar de sistemas como foi amadurecendo muito esse entendimento delas como se desconectar dos sistemas normais não é essa palavra de produção de alimento ou até de acesso à terra ou de acesso à água também e como é interessante como esses cultivos o solo a água os equipamentos a infraestrutura eles são mediadores agentes dessas relações com isso eu vou finalizar aberto para a discussão e agradeço a oportunidade muito obrigada para a discussão Alright, thank you Larissa. Thank you for your patience. So as she said, I'm going to talk about care as resistance. So this is a story of a case study that was done during the height of the corona crisis, specifically in the Philippines. So before that, I'd like to talk first about the general discourse that surrounds the crisis management of COVID-19 globally and also nationally in our country, in the Philippines. So typically, crisis management are typified by utilitarian logistics with a belief that crisis follows. Deaths, the rate of infection, or how many countries are already, how many countries are already in the top 20 of first cases. And so there were also different border interventions and quarantines and distancing. So if you notice that the language of crisis management is predominantly masculine, almost militaristic, particularly in our country, because at that time, we had a populist president, and who would often invoke aggressive and masculine tones when talking about the state of the country. So some of the words that were usually used in the news had to do with not going out or strict lockdown. And so, in fact, in a certain month, the president then, Duterte, ordered a shoot to kill for those who violated lockdown procedures. So you can see also several military personnel around the city. And so that was the predominant image or vision of what the crisis looked like three years ago. And so in the midst of this crisis, this small cart of food supplies that included canned goods and some vegetables and a plastic bag of rice popped up in the middle of one of the most popular cities in Manila, Quezon City. And you can see that there is a sign here that says, Magbigay ayon sa kakayahan kumuha batay sa pangangailangan. So roughly translated, that's close to Mark's quote for to each his own need for each to his ability. So this was a card that just popped out out of nowhere. But this was actually set up by Patrengnon. So she's a resident in the village. And so she used excess relief goods that were given as ayuda or donation by the local government. And so she said that anybody could get from the pantry or from the cart. They didn't have to leave any payment. And if they also wanted to donate to the cart and they wanted to add to that, they're also free to do so. And so this particular occurrence, this particular space that was occupied by the cart is a clear material translation or departure from the militaristic police center management of the corona crisis in the city. So I present to you here in this today that this community pantry is a translation of feminist crisis management centered on values of care and community. So I'd like to first talk about the difference between the rationalist approach and the more feminist approach. This was conceptualized by Laila Braniki. And so she claims or proposes that in a feminist crisis management, we look at the crisis as more dynamic. And so they look at boundaries as something that is already related to several crises, while the rational only looks at a crisis in an isolated context. We look at time also inter-temporality, whereas, again, rational just looks at the current system or the current status quo. There is also always a central authority. In this case, it's often the state as the center of authority. But the feminist crisis management values more webs of interconnections. And so because of that, they also put primacy to the relationships. And more importantly, and this is also what I want to highlight, is that they view people also as dynamic. So it's not binary where one group has more agency and the other is just purely vulnerable. And I think the previous presentations from our speakers also kind of demonstrated that. So Braniki proposes that in a feminist perspective, people have varying abilities to receive and give care. And so using that into the analysis of the community pantry, I see how it is possibly a form of radical care that cuts across the self and in the person of Patrengnon, the community and the social world and a way of critical survival strategy when institutions fail or fall. So because the community pantry facilitate a community of anonymous others, so you don't really know who is donating or who is giving, then there is a vision of feminist crisis management and community care at work here. So I'll just show you some photos taken from the community pantry. But some of these pantries also were replicated in other cities. So as you can see, there is no reciprocity or no obligation. So let's say you give five pieces of bananas. You don't need to take five pieces of bananas back or five pieces of maybe tomatoes. If you don't need anything, you can just leave the goods. If you also cannot give anything, that's also okay. You can just take any. You also don't know who is the donor and recipient. So that binary relationship that is also hierarchical does not exist in this setup. There is no clear donor and recipient. And this is all the more evident because of the way that it is curated. So the design of the community pantry itself can foster also care. So you see here, in the picture with the man giving a bag, that's usually how the local government provides ayuda or alms during times of crisis. So it is really clear who is being given and who is giving. But in the community pantry here in the photo, it is a pantry. So you can get whatever you want. You have the autonomy to choose. And the goods are not curated and not curated as gifts from someone. And so we see here from this setup how solidarity also emerged. There are non-hierarchical and non-binary relationships and mechanisms at play in the pantries and highlight collective action rather than reliance on institutions. There is also free cooperation in the form of volunteerism. So the people who would usually take charge of the pantry, they are in a voluntary basis. And they are also not seen just as purely vulnerable or just recipients, but they can also provide their own resources through the form of labor. And so we can hear how the pantries also create webs of connections and a space to exercise community care that expands the meanings of community and boundaries. So, for example, there are some goods that come from faraway cities and they give it to another pantry from another city. And so the bounds of belonging and memberships to what community is blurred. And so interdependence is also further amplified. So here, for example, in the photo, this is Patreng. She received all of these pumpkins from farmers from a different city, from a different province, and they wanted to give it to the community pantries. So although there is non-hierarchical aim, there is also the possibility of vertical solidarity and coalition. So this sacks of rice, I think, came from a private corporation, but they gave it also as a donation. And so this was also made available in the pantry. So it's rather than looking out only for those in your same social positions, coalitions also inspire people to work together across class, race, ethnicity, religious and state boundaries toward a common cause. And so while these seem so nice and warm, this structure did not come without challenges and possibilities. So one of which is, although there is no clear authority, the central figure of the community pantry, like Patreng, was also honest in sharing through social media that she was undergoing burnout and there was emotional labor, particularly because this is unpaid labor. And she was called on to 24-7, especially at the height of the popularity of the pantries. At the same time, some groups actually took advantage of the community pantry to amplify their calls against the repressive and unjust lockdown measures by the national government. And so they also had some placards there that you could see freedom from hunger. But this was then weaponized against them. And so state surveillance on the pantries became worse. And so they were also tagged as like enemies of the state are causing fiction during the time of a crisis. And so more solidarity bonds were asked around people in the community to protect those who are working with the community pantries and to protect them from state surveillance at that time. There is actually a book, a children's book that came out also, inspired by the collective care and action that the community pantries in the cities fostered. And so to end this presentation, so I would like you, I hope that this presentation, you're able to appreciate how this setup that can be replicable and is, I think, the way other care actions are structured anyway and is a viable and concrete model that enables a feminist practice of crisis management rooted in care and solidarity. and it fosters an inspiring and compelling case for collective, critical and creative approach to the crises that our communities currently face. Thank you for your time and looking forward to your questions. Thank you, Iris. Thank you, Iris. Thank you, Iris. It was very interesting this experience. I had a lot of your resumation. It was very nice to you to present it. I will pass, then, to the next job. I will call Nargis Vasundara, from Delhi University, to present the work, to Narratives of Resilience Negotiation Paid Domesticity in Urban India. Nargis, you have 10 minutes, okay? Okay. I'll just start sharing my screen. Is that visible, I hope? Yes, it is. Okay. Good morning or good evening to everybody. So, the title of my paper is Narratives of Resilience Negotiating Paid Domesticity in Urban India. So, the evolution of paid domestic work and the idea of servitude has become increasingly attached with the modern Indian elite over the last few decades. In urban or metropolitan centers of India, female domestic workers are largely impoverished migrants to rural areas who have migrated with their families or alone as cities become spaces for their gainful employment. Their present-day figure stands large at 90 million within the unorganized and informal Indian labor markets. The aggressive manners in which the city presents itself to migrants relocating necessarily leads them to forego their familiar and accustomed lives in the villages and to grasp the unfamiliar and competitive prevalent urban economies. Migrant women, turned to paid domestic work in cities, cannot only be seen working in their employers in closed and unfamiliar homes, even though it may be their site of employment. So, with the introduction of care work as a commodified service, there is a shift from care as unpaid labor within the family home to paid labor in urban markets. Migration has resulted in the creation of urban slums, squatter settlements and camps surrounding middle and upper class residential areas where these migrants relocate themselves for work, which, at an analytical level, has been considered as a shifting or the transferring of poverty from rural to urban areas. For the female domestic worker, the process of migration is not a seamless transition from her village to city slums and finally into urban homes for employment. So, my paper derives its focus from the dislocated rural lives of the migrant by her shift into the urban diaspora, which leads not just to her physical relocation, but a mental and emotional readjustment to her newer environments. So, in this study of part-time live-out domestic workers, the women workers recount the initial employment encounters in urban homes, I collected data over 14 months at an urban slum or a working-class neighborhood, also known as a Basti, which was located within an affluent colony in South Delhi, where I engaged in oral histories and visual ethnographies as qualitative research methods. Oral history as a methodological tool has allowed the study to account for upheavals and changes experienced in social lives and interpret local histories of women workers. In-depth interviews, focus group discussions, and open-ended surveys with the women have facilitated and revealing subjectivities encountered in their lived realities. This research is also supplemented by visual ethnography, where I incorporate visual images and photographs, which I took during my field visit at the Basti. I interweave oral narratives and texts with visual images in an attempt to present a comprehensive exploration of Jeevan Lal Basti. So, the employers and domestic workers comprise two separate, distinct, and detached classes residing in the city. So, the intersection of their lives occurs only and strictly in relation to the latter working in the former's home. This encounter of the domestic worker in the employer's home is ridden with elements suggestive of hierarchical traits relating to the domestic worker's sex, labor, migrant status, illiteracy, and class, amongst others. There exists an asymmetrical relationship between the Basti and the site of work for the domestic workers. So, I'll share a few images, alongside my presentation, where I also share a few vignettes from the interviews with the domestic workers. So, the deliberate and conscious retraining of the women workers into gendered roles by urban employers is vividly recounted by Beena in her narrative. Beena, who was in her mid-50s and belonged to Uttar Pradesh, that is the state of India, had been working as a domestic help since the age of 25. Beena's initial month of work began with childcare. She was assigned to oil and massage the baby, that is the employer's grandchild, which she agreed upon, as she did not want to clean dishes or the home. However, that began changing, as after a few months, her employer slowly began involving her in household activities. Beena was not able to resist much. Her employer began teaching her how to soap and rinse the dishes, a situation which was very alien to her. So, Beena says, I'll translate to English, and I'll quote from Beena. Because there is not so much to do in the village, right? Farming happens in the village, and at night, one cleaned the utensils using mud, scrubbed them, and then some utensils are made of mud itself, right? So, there is not much to wash. And here I saw that there were so many utensils. Unquote. So, in an attempt to relate the kitchen space of the urban household to her home in the village, Beena exclaimed that she had been astonished to see the large quantity of dirty utensils. Adjusting her beliefs into the understanding of what an urban kitchen looked like began as a hard challenge, which she was made to internalize by accepting. She began learning and picking up the new skills involved in conducting housework in urban homes, which, although she had been familiarized since an early age back in her village, nonetheless required a learning of a different kind. Thus, at one level, the training of a migrant woman into a domestic worker creates a deliberate delinking of her naturally acquired traits, be it of housework, or her grounded cultural norms. Now, like Beena, Padma was another worker who voiced similar sentiments of bewilderment and disorientation on experiencing the city and urban homes. Padma was in her early 40s and distinctly recounts that she came to Delhi in 1983. She was 15, married, and had accompanied her husband for better income prospects to the city. She was around 17 or 18 years of age when she began working as a domestic help. So I'll quote from her and I'll go straight to the English translation. Padma, she says, I quote, When I went to wash dishes for the first time, that time, dalda was used. Dalda is for cooking food, a kind of oil. So that used to be stuck to the dirty dishes. I would get a strong stink from the dishes. So I used to quickly wrap my saree over my mouth. A saree is a traditional Indian clothing. I, my sister-in-law used to tell me, when the madam or the female employer comes, remove the saree from your mouth. Because otherwise she will say, my utensils smell bad to you. I said, no, I won't remove it from my mouth. I am getting a strong stink. If the madam or the female employer makes me remove it, then I might vomit into her dishes. So after that, the smell kept coming. And she, that is the employer, asked, Padma, why have you covered your mouth? So then I replied and said that, Auntie, I am getting a very bad smell from the dishes. So then she asked me, have you never washed dishes before? So I said, no, Auntie, I have come from the village where we used to have utensils made from bronze. So we, we used to clean them with ash. In our house, we never had such smelly dishes. In our house, we would eat in one plate and we would rub or clean them with ash that time itself, unquote. So Padma's telling account of her first employment in an urban Delhi household is insightful. She compared the urban kitchen to the kitchen back in her village which she said were worlds apart. Confronted with an unfamiliar setting, that of a sink and many utensils that lay in it to clean, demanded her to mentally disassociate from the familiar kitchen in her village and at the Basti. Through this particular narrative, Padma reflects upon the unfortunate situation and mannerisms through which she felt compelled to resort to. The tying of the saree over her mouth and nose as exercising her agency and the subtle act of defying her sister-in-law's advice to remove it in the presence of the employer are both coping mechanisms that the unfamiliar city had forced her into doing. The struggle of initiating... I'm sorry. Can I just one minute, okay? I'll quickly conclude. The struggle of initiating oneself into the desired image of an ideal domestic worker was hard for Padma. So I'll conclude now. So rural migrants and women bring with them different attitudes and techniques to the work that they perform in cities. Narratives of women workers recounting their initial employment in urban homes are insightful in recognizing and situating their subjective migratory experiences. Unfamiliar and daunting at first, she's familiarized into doing tasks by urban employers. This familiarization, however, at an ideological level, seems to rhetorically question female domesticity as she is retrained into roles that society has historically believed to be hers. Since domestic work has commonly been understood as extensions of housework, being trained to do household tasks by and for her employers deliberately obliterates the fact that these women are homemakers of their own homes. Thus, this very act of de-recognition of a woman's own experience as homemakers and an equally deliberate training or rather a retraining of the same kinds of work sets up a series of disjunctures between experience and learned work for the domestic worker. As an analysis of one's status becomes apparent in an urban setting, class distinctions and social segregations are deliberate in a hierarchically stratified society. So the focus of my paper lay in highlighting the resilience affirmed by female domestic workers as a community as they symbolize the interconnectedness of specific local cultures to that of urban or cosmopolitan cultures by attaching meanings to migration, occupation and gendered labor. Thank you. Let's talk here. Thank you. and I look forward to questions and comments. Muito obrigado, Nargis. Eu vou passar imediatamente para o próximo trabalho. Então eu vou chamar o Ahmad Kori Renanda da Sincor in Indonesia. Ok, hello. Hi. E aí? Hello. Twin Dart. Yes. University of Brawl Jaya para apresentar o trabalho Resilience of Brawl Women Strategies for Japanese Women. You have 10 minutes, ok? Thank you. Thank you very much. Let me share screen first. Ok. Can you see the... Yes. Our presentation? Yes. Ok, I will start. Yeah. Thank you very much, everyone. Today, I'm Yayu Inderti and my friend, Ahmad Kori, will present our paper Developed Resilience of Brawl Women Strategies for Japanese Women as Household Diary Farmers. In Indonesia, Japanese women are stereotyped as being attached to domestic roles, which is referred to as kontra-winking or a friend who takes a position behind men. The role of household care is established as if it were taken for granted within the context of masa, manak, and macak, or cooking, giving birth, and dressing up. Domestic work is regarded as invisible and undervalued. And it is frequently avoided by men who tend to dominate the public sector spaces. So what happens when women enter the public sector? However, the question becomes more intriguing when considering the women of Duzun Brawl or Brawl Village in East Java, Indonesia, who also work in the public sector as diary farmers. The involvement of braw women in the diary farming is frequently related to family survival strategies. A woman's decision to participate in the production of ghost milk is determined by a negotiation process with the man in the household. Social certification, on the other hand, influences the resilience of a woman diary farmers in Brawl Village. So who is responsible for the household role while braw women work as a diary farmers? This concern relates in the description of a strategy of braw women who were initially constructed to do household work before transitioning from the public sector. So this paper will answer two important questions. First, how is the division of labor between men and women in the diary farmers' household in the Brawl Village? And second, what is the braw woman's strategy in dealing with the division of labor in the diary farming household? So to answer this question, I refer to John Newberry, Japanese family framework, and also Ray Vich answered about resilience concept. First, Newberry explained the division of the traditional rules in the Japanese family. He differentiated between productive and reproductive labor. Productive work is a creative and value-adding, while reproductive work is repetitive and value-conserving has had a dramatic effect on how domestic work typically performed by women is valued. Women's strategy for dealing with a natural world distribution are closely linked to their resilience. So in explaining braw women's resilience, I also refer to Ray Vich answered. So there are seven abilities that form resilience. It starts from emotion regulation, impulse control, optimism, causal analysis, where individual can identify their problems. And next, empathy, self-efficacy, and the last one is reaching out. So resilience is defined as an individual's ability to achieve positive aspect of life after misfortune strikes. So this is also related to Japanese philosophy of self-acceptance or narimo in Pandun. So next, Ahmachori will elaborate on this concept in a further detail. So Ahmachori, time is yours. Okay, thank you, Yayu. I will explain about social status and braw. Okay, braw village is predominantly populated by dairy farmers providing the setting for our narrative. We gain in-depth insight into the local life and culture through interview with representatives we call the Bunti, Mati, and Majung. The act of marriage brings about significant change in women's social standing. Life after marriage, women in braw are primarily tasked with reproductive roles and responsibilities. They are charged with managing the household, caring for the children, and upholding the family honor. In addition to their immediate duties, they are expected to support their husband by offering advice and engaging in meaningful discussion. Moreover, in certain situations, they actively contribute to the family financial stability through the involvement in the negotiation process. Okay, I will explain more about role negotiation. Not all women have equal influence in their household, which means bargaining power can vary significantly. The division of gender roles involves negotiation between men and women, leading to some flexibility in these roles. The roles are not fixed and can be adapted based on discussion. This negotiation process evolves through expressing wishes of discussion and serious conversation among family members. It's a process that requires understanding and open communication. Women in braw bear a dual burden. They not only manage household, but also work as dairy farmer, demonstrating their contribution in both private and public sector. In the public sector, their responsibility includes milking cows, running the dairy farm, taking care of livestock, health, and sometimes even delivering milk to the village unit cooperative. The negotiation of this dual responsibility showcases the resilience of braw women and their ability to reshape traditionally rigid gender roles within their community. This highlights their strength and adaptability in balancing multiple roles. Okay, the resilience begins in the family. The family serves as the starting point for fostering adaptability and strength. Despite carrying a dual burden, women of braw exhibit exceptionally adaptability. They manage both of household courts and working as dairy farmers with grace and resilience. The resilience journey embodies the principle of Nrimo Ing Pandung, a Javanese philosophy implying acceptance of one's life circumstances. They accept their roles and circumstances with grace and strength. In this context, resilience becomes the adaptive strategy employed by braw women when dealing with their dual burden. This self-acceptance not only help them navigate the responsibilities, but also sustain the image of good Javanese women. From the explanation, we take five conclusions. First, the construction of Japanese women as kanca winking, defends solely by their placement in the domestic spare needs to be reconsidered. Braw women are involved in the work alongside men in public work as dairy farmers as a result of family institution negotiation. However, economic and social stratification have an impact on the negotiation process and the resilience of braw women. Braw women perceive a dual function as self-acceptance concept known as Nrimo Ing Pandung. This is a consequence of the negotiation process in the public sector and family rules. Considering their marginal status, braw women finally embody high resilience. Thank you. I will give back to my friend, Yayu. Okay, I think this is our last presentation. Thank you very much. Yes, probably we can continue with the next presentation, so we can have a lot of time to discuss. Perfect. Thank you. Eh, eu vou chamar, então, o último trabalho para apresentar, da Emma Peltier, da University Gustave Eiffel. E aí, Mark, tá aí? O trabalho intitulado self care. Oh, everyone, can you hear me? Hi, yes, yes. Okay, perfect. O trabalho se intitula self care. Thank you, Paul. Sorry. No, you go ahead. Ok. Então, você pode ir. Obrigado, você tem 10 minutos, ok? Ok, obrigada. Obrigada por esse maravilhoso panel. Eu estou gostando de apresentar minha pesquisa de pesquisa preparada na Université Gustave Eiffel da Universidade de Paris. It focuses on the mobility of Romanian Roma women, or identified as Roma, living in shanty towns in the Paris region. This presentation explores the relationship between care and domestic space based on the situation of residential vulnerability experienced by women situated at the intersection of gender and anti-Roma racism. I developed two aspects of care that unfold in domestic space, interior arrangement, and hospitality. Anti-Roma racism is a systemic racism that oppresses Roma people or those identified as such. It takes the form of both occasional aggression and violence, as well as fundamental inequalities. It affects several aspects of people's lives, access to work, health, education, and housing. This presentation is based on an ethnographic study. Over 30 months, I met some 15 women aged between 12 and 45 in various living environments, shanty towns, social hostel, apartments, and prefabricated accommodation. Women of the survey are discriminated against on the job market. and in access to rights due to anti-Roma racism. Their income is based on economic activities carried out in the public space. On top of that, they live in shanty towns. These are self-built living quarters in city margins without water or electricity, and they are regularly evacuated. Following evictions, people are sometimes housed in temporary accommodation, and very rarely an apartment is provided. As a result, they have to adapt to different domestic spaces, with different levels of comfort. Women evolve in margins. In Mariantiou's world, a space both located in the periphery and being sidelined. As we shall see, the margins are also the political space of minoritized people, who develop their own practices and knowledge that enable them to confront social norms and domination. Women's domestic spaces are subject to strong external constraints. Whatever the status, they are built by men, evacuated by public authorities, or allocated by social services. On the same time, domestic space constitutes a place where, surrounded by their loved ones, external hostility is kept at bay. In this context, care can be seen as a response to the vulnerability generated by the sexist and racist system. As philosopher Sarah Ahmed said, self-care is not about one's own happiness. It is about finding ways to exist in a world that is diminishing. I will first consider domestic space as an object of care through home-making, and then domestic space as a support of care through hospitality practices. For philosopher Iris Marion Young, home-making involves arranging objects to facilitate body routines in space, giving them meaning and preserve them over time. From this perspective, Iris Marion Young rejects the systematic devaluation of domestic activities. She is thus in the line with Bell Hooks, who argues that for all minoritized people, home has a political meaning, even if it's on the margins. Let's take Maria's example. The several huts Maria occupies are not all laid out in the same way. In shanty towns, which were evacuated shortly after the rebuilt, she has no time to fit out her space. The interior is completely undecorated. It has bare walls and ceilings. In another, where she stayed for over a year, she treated different parts of the shack according to their use. A washing-up area at the entrance, consisting of a basin filled with dirty dishes. A beauty area consisting of a tall cabinet with a drawer on which a mirror and cosmetics are placed. And a closet area and a lounge area consisting of a sofa, a coffee table and an armchair. Now let's compare with the situation in apartments. Rehousing puts an end to repeated unplanned evacuations and opens the door to the certainty of being able to stay at home. Living rooms are overflowing with decorative objects. Carved wooden furniture is used to display porcelain sets, vases, knick-knacks, doilies and plastic flower buckets. In the abundance of decorative objects, we can read the assurance of no longer being evicted and the sensation of having found a stable anchorage point. Not all living spaces offer the same opportunity to create a home. However, as we shall see, the domestic space is one of the few places where they can take care of themselves and others. Let's continue by looking at the conditions of hospitality. The shanty town provides accommodation for family members in transit across Europe, but also for other visitors. Myself, I was invited to stay overnight. When night fell, the woman worried about my return journey and offered to me up for the night, for example. In the hotel I visited, visits were forbidden. By contrast, the family home in Romania is more welcoming. This domestic space plays a central role in women's sociability and in the construction of bonds between them. This is the case of Marina. In July 2019, she invited me to spend a week in Povarele, the village where she grew up in Romania. At the time, Marina had no home of her own. She spends the summer at her sister's place next door to her parents' place. The house brings together all those who usually live in different countries in Europe, England, Germany, etc. I witness a scene that expresses the women's solidarity. Gathered in the courtyard of the family home, they are in communication with Miura's ex-husband. Having left with another woman without giving any news for a year, he now wants to gain custody of his home. Faced with the treats of losing custody of a child, the women unite and vilify the man from a distance, leaving him speechless. This scene illustrates the strength of female unity. If Miura had been alone, she wouldn't have been so convincing. Despite residential vulnerability, the domestic space proves to be a support for self-care and care between women. Dressing up, putting on makeup, doing one's hair, chatting and supporting one another are all activities that take place in the domestic space, helping to overcome the daily hardships generated by sexist and racist oppression. I've come to the end of my presentation and I will now conclude. Stories of homemaking reveal how women appropriate their domestic space. Taking an interest in the ways in which domestic space is appropriated allows us to understand the constraints and the possibilities of the inhabitants, but also to take the measure of what matters to them. The care given to the interior space is designed to make it pleasant and welcoming for visitors. Changing the sofa, pulling back the bedspread to remove the crease, sweeping the floor, putting things away in a cupboard. These are all tribal gestures that reflect the desire to transform a space, however precarious, into a place for meeting and discussion. As it makes exchange, discussion and sharing possible, the home is a modality of agency. Its scope is not just individual, it is collective. The ethic of care invites us to go beyond the a priori superficial or banal structure of everyday practices and to detect agency, despite living conditions structured by the intersection of several dominations. We end with the words of Audre Lorde and Sarah Ahmed. They say, caring for myself is not self-indulgence, it is self-preservation and that is an act of political warfare. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you, Emma. Thank you. Thank you to all and all that was presented for this one. We have a great panel of today. It's a wide topic, really diverse. We are at the limit of time. Então, não sei, Paula, Priscila, se a gente tem uns minutinhos para questões, como que a gente faz nesses minutinhos finais. Então, uns 10 minutos para questões. Não sei se alguém conviveu. Vamos lá, Larissa, se você quiser amarrar tudo e apresentar, ou se você quiser abrir para uma pessoa perguntar, fazer uma perguntinha ou duas. Tá, a gente tem uns minutinhos, né? Então, acho que está aberto. Quem quiser colocar a questão aqui no chat do Zoom ou abrir também a câmera para perguntar em dois minutinhos. Acho que a Paula foi olhar o YouTube. E também quem apresentou, se quiser colocar questões, fique à vontade para os outros apresentadores e apresentadores. Eu acho que eu queria talvez fazer... Ah, Paula, vai, Paula. Vontade de muitas conversas. Agradeço maravilhosas as apresentações e talvez a mesa mais internacional e regional também, por envolver migração e imigração, né? Eu queria fazer duas perguntas só para ouvi-las, provocá-las um pouco. Uma... Nos eventos anteriores desse seminário, apareceu o tema do cuidado como político, né? A gente vê na apresentação da Irish, muito claramente o cuidado sendo mobilizado, muito cuidado, né? Mobilizado para enfrentamentos políticos, né? Mas diretamente ao governo. A gente vê em outros trabalhos a mobilização do cuidado como resistência, né? Eu queria perguntar se vocês veem o cuidado, como vocês veem? Que, diferentemente de algumas teses latino-americanas, onde o cuidado é visto, por exemplo, como algo que deva ser assalariado, e a greve do cuidado poderia nos levar a esse salário, vocês mostram compartilhamento, vocês mostram o cuidado como político numa outra direção. Então, eu queria ouvi-las nessa pergunta grandona, que é... Vocês acham que cuidado é político? E como é político, né? Na ação de vocês? Era uma provocação só para a gente começar, Larissa. Legal. Acho que eu posso também colocar talvez uma questão, e aí a gente, se não aparecer nenhuma, a gente já passa para dar tempo de todo mundo falar, né? Umas palavrinhas finais aí, reagir. Na verdade, eu fiquei pensando muito na... Enfim, das discussões ao longo desses dias todos, né? Acho que a gente tem visto que a... Acho que as atividades de reprodução social, assim, né? E o cuidado está aí no centro do debate da agenda feminista, né? Acho que perpassou muitas das mesas, e claro, tanto por sua importância em si, né? Para o trabalho, para as práticas de cuidado, de solidariedade, e aí eu acho que a Faranak falou disso de forma muito bonita ontem, né? As práticas de cuidado como práticas radicais de resistência, né? Que tentam garantir a reprodução da vida mesmo em territórios devastados, assim, acho que foi muito forte a fala dela nesse sentido, mas também teve muitas falas no sentido de, né? Muitas apresentações mostrando as atividades de reprodução social da vida, de cuidado como uma... Emergindo hoje como uma fronteira muito agressiva de expansão do mercado, né? E das finanças, e aí eu acho que a Verônica Gago falou bastante disso na fala dela, segunda-feira, né? Uma expansão do mercado e das finanças que às vezes é impulsionada até pela política pública, né? Então, experiências de cuidado que surgem como resposta, como reação, que acabam às vezes sendo apropriadas por essa lógica hipermercantilizada, né? Então, parece que tem uma tensão permanente, né? Em torno da reprodução social e do cuidado, e acho que o trabalho que abriu hoje aqui também mostra, né? Um pouco isso, o trabalho da Ana Carolina, que apresentou aqui hoje de manhã. Então, não sei, queria ouvir vocês também, se fizer sentido um pouco sobre essa tensão, né? Em torno do cuidado. se ela aparece na pesquisa de vocês e se aparece, né? Como lidar com elas, enfim. Não sei se faz sentido, mas fiquei pensando nessas discussões aí ao longo dos dias. Acho que se não tiver mais nenhuma questão, a gente podia passar, né? Porque a gente está com um pouquinho de tempo. Como vocês preferirem, se alguém quiser começar falando, se não seguimos a ordem das apresentações. Marisa, eu posso começar, já que segui na ordem das apresentações? Eu acho que essa pergunta, na verdade, convida muito bem com a pergunta da Paula. Respondendo, o cuidado é político, concordo plenamente com o cuidado é político, e acho que o terreno da reprodução social, ele sempre teve, né, disputas e incidências de políticas públicas e também tentativas no mercado para moldar, né? A Nancy Fraser, ela tem um texto, ela vai mostrando as etapas de acumulação do capital e as transformações que isso vai tendo dentro da organização da reprodução social, né? Então, entendendo que essas fronteiras entre produção e reprodução, elas estão sempre tensionadas e movediças, né? E a luta de um espaço, ela repercute no outro espaço desse verso. Então, você vê diversas tentativas, né, de institucionalização de políticas sobre a reprodução social em diversos momentos, né, do capitalismo. E eu acho que hoje, né, como essas autoras da reprodução social recituam, a gente vive um período de reforço da privatização e mercantilização da reprodução social, né? Que, por um lado, conta com o trabalho desqualificado e mal remunerado de mulheres não brancas, e, por outro lado, né, como o mercado não, assim, propositalmente, né, e o Estado também não tem uma solução para uma organização da reprodução social mais igualitária, acaba que a recente entrada de mulheres, né, em espaços postos de trabalho mais competitivos, mais bem remunerados, de uma parcela dessas mulheres, acaba incentivando também, né, tem esse movimento de incentivo à mercantilização também da reprodução social. E aí, acho que é um terreno de disputa, e um terreno de disputa muito certo para também criar circuitos nesse sistema, né, então, acho que hoje a apresentação de algumas pessoas e a fala da Caraná, que sabe também, ontem reforçou isso, que existem práticas de cuidado que podem criar circuitos, mas também existe, por outro lado, apropriações e também reúdulações dessas ações, né, então, na minha tese de doutorado, trabalho um pouco como que o Banco Mundial, e também eu analiso documentos que estão na PITAC, que mostram também esse olhar sobre o trabalho comunitário das mulheres, né, a solidariedade que elas promovem em uma tentativa de estabilização, né, do regime da reprodução social em momentos de crises financeiras profundas, e como esses organismos internacionais olham para isso com um olhar de vamos nos apropriar também desse trabalho, já que não temos mais uma solução universal, né, para a questão da reprodução social, né, desde o momento do desmantelamento das políticas sociais, então, também tem esse movimento de apropriação que ocorre por parte desses organismos internacionais também. Vou parar por aqui para falar para você, para todos, valeu, gente. Obrigada. Simone, Luanda. Eu queria falar do cuidado, né, com relação às mulheres faveladas, porque no caso da gente, quando eu cheguei lá, eu vi, aliás, a ausência de qualquer cuidado, né, eu vi o excesso de violação de direitos com as mulheres, com crianças, idosos e toda a população que vive naquela favela. Então, a gente foi atrás de entender isso, né, nesse tempo que eu estou lá, nesses três anos, e essa palavra cuidado não é uma palavra que passa muito ali pelo contexto do dia a dia, porque o cuidado, quando a gente fala do cuidado da criança e do adolescente, por exemplo, a gente tem chamados todos os dias, às vezes tem criança que vai até a ONG, por exemplo, para dizer que ela quer ir para o abrigo, porque ela não quer estar lá com a família, né. Tem mulher que pede para silêncio, pelo amor de Deus, senão vai acontecer algo. E esse cuidado, quando a gente fala que o cuidado é político, sim, ele é político, mas em que nível, né, que está esse cuidado com quem está lá no extremo, do extremo, que está distante de todas as políticas públicas? Porque, às vezes, tem uma política pública que, ah, temos lá uma casa nas taças para atender toda a cidade de Tiradentes, que é uma casa de acolhimento à mulher. Ela consegue dar conta de atender, de escutar essas demandas dessas mulheres? A gente não tem um atendimento específico para adolescente que engravida aos 12 anos, aos 13 anos lá. Então, a gente fala de qual cuidado, né, então, às vezes, nós que somos o terceiro setor, digamos assim, que eu estou entrando agora no terceiro setor, a gente percebe essa distância das políticas públicas, que são políticas feitas para muitas pessoas, mas elas não são pensadas no micro, né, como que eu atendo aquele grupo, como que eu, de fato, vou conseguir entender aquela população e fazer algo que chegue de fato. Não temos nada disso lá, então, o cuidado, seja ele o político, seja o cuidado, o autocuidado e esse cuidado compartilhado entre mulheres que se solidarizam, nós estamos aprendendo isso agora na prática. E elas, depois que eu estou lá, nesse tempo, a gente aprendeu a ter... Elas estão aprendendo a ter confiança, primeiro, na pessoa que vem de fora para lá, quem que é essa mulher aí, mas agora não, é a pessoa que está ali, olho no olho, que tem afeto, que cuida, que avança com elas. Mas eu sou um... é um pontinho, né? Quando a gente transforma isso num documento e manda para as autoridades, a gente, assim, quem que vai ler, quem que vai estar lá, quem que vai chegar para fazer isso acontecer? Obrigada, Simone. Letícia, se quiser dar a palavra aí uns minutinhos para finalizar. Sim, que maravilhosa essa sessão. Obrigada, Larissa e Paula, por essa pergunta, por quê? Por essas perguntas que, enfim... Eu acho que levanta um aspecto muito interessante sobre o que é cuidado, né? Tem uma expressão que eu tiro um pouco também das literaturas das ecologias políticas, que falam sobre as revoluções cotidianas e extraordinárias. E eu acho que é muito legal pensar nesse sentido, né? A Silvia Federici, ela aponta muito essa contradição da reprodução social, que, por um certo lado, pode aprisionar, principalmente, mulheres e pessoas racializadas, né? Dentro de determinadas estruturas que impedem, enfim... Até a participação política, né? Até uma... Enfim, esse empoderamento. Mas, ao mesmo tempo, ela coloca num lugar que é muito estratégico para pensar justamente a política e a possibilidade de transformar a realidade, né? Porque... E eu acho que isso aparece também muito forte na literatura latino-americana, né? Como a gente tem que falar sobre luta, a gente tem que falar sobre conflito e reivindicação, mas a gente tem que estar vivo, né? E eu acho que é isso, assim, essa coisa de justamente estar no nosso cotidiano, de certo modo, nos prender, mas, ao mesmo tempo, é um cotidiano que está sempre sendo feito e é sempre fundamental, então, também é sempre uma oportunidade, um grande laboratório de transformação, né? Eu acho que a gente não pode discutir cuidado sem pensar nessa contradição. Acho que não é questão de pensar cuidado como algo que... Algo positivo, né? Tipo, ah, cuidado é legal, ou cuidado como uma coisa que nos aprisiona, mas pensar no cuidado como essa ambivalência mesmo, acho que ele é meio chave mesmo. E acho que tá bom, conversa nesse momento. Obrigada, gente. Obrigada, Lutrissa. Irish? Yeah, thank you for... Yeah, I'm here. Can you hear me? Yes. Yes. Yeah. Well, I think that was a thought-provoking question, and I also thank my other presenters weighing in. Well, to me, particularly because of the case study that I presented, I do think... I mean, care is political, I think, based on two things. Like, first, it is political because of the power inequalities, meaning I think it's clear from all the presentations that asymmetrical relations are reproduced sometimes in the process of caring. Like, there are more groups that receive more care, and for you to access more care, you also have to come from a particular positionality, identity, and often those who give care are those also who are in the periphery or who are marginalized. And at the same time, I also see how, for example, in the community pantry, how care is weaponized by the state, so they justify state neglect because other people will care anyway. So somehow, for the possibility that radical care provides, it's also a double-edged sword. Like, for example, in the pandemic, because it was highlighted and amplified, the state became invisible, and in the Philippines, this is also true when there are natural calamities. Like, there are private organizations or people's organizations that mobilize to help communities devastated by the typhoons. And so the state or the national government is hands-off, and nobody is looking for the government anymore because there are already groups caring. And so I think that's why it's also political somehow because it is exploited in that way. But the second level for me on why it is political is because it is also opposition. And I think for feminists, for people who organize communities, at least in my experience as well, I also see caring for each other when the world is falling apart. or just, you know, it's radical. It is difficult. It is difficult because our states make it difficult. But I also think that it's political because it is a position that we manage to choose every day, I think, in the romantic sense of the word, but also as a woman who has also straddling different identities. So I think that that's how I appreciate how care is political. And yes, I think Priscilla also said it's multidimensional. So I think that's why I like also how feminists talk about care because they don't talk about it in like the fluffy or it's all nice and warm, but it's nuanced to the everyday realities that all of us face. So yeah, I hope that captures what I wanted to share today. Perfeito. Obrigada, Irish. Nos minutinhos finais é que começou uma obra do meu lado, mas pelo menos respeitaram a maior parte do tempo. Vou chamar a Nargis. So thank you for inviting me to this very interesting panel and many of the themes and issues discussed in all the papers have such interesting and overlapping contextual and theoretical issues that I thought, I mean, are very thought-provoking when we talk about hierarchies and the asymmetrical relationship in social structures in societies. And I found it particularly interesting when we look at an embodied perspective or when we try to understand care work, emotional work. These are themes that were in many of our papers. So an embodied perspective implies how the woman is bringing out the work in the various activities that she is undertaking and how is her perspective, her agency, her thinking leading her to enact the various roles and identities that she is encompassing. So I think it's very relevant if we try to understand the embodied perspective. And of course, these were very interesting stories and examples of marginalized women in different contexts. And it's also interesting to understand the various categories of women that itself we were discussing. And I feel that there is a differentiation when we talk about the categories of women, when we look at upper class women, lower class women and middle class women and how, of course, caste, class, race, ethnicity have all become very pronounced and they become very important when we also need to place a woman and try to understand her subjectivities. And I think I found many of the papers very enlightening and interesting. These regards. Yeah, I want to continue with that. Thank you. So, based on our representation, we thought that care is culturally constructed. So, it's also represented in the brow women where women also constructed as agent to do the household care. So, it is divided about the productive and productive work between men and also women. So, in brow women, they face like a dual bargain, like a dual function. So, they have to do like domestic work and also productive work. So, it also culturally constructed even put them in a marginalized status. And why do we say that care is also culturally constructed? So, we also say about the Japanese philosophy, narimo in pandung, or self-acceptance. So, we might, if we think in a rational construction, like why women have to face like a dual function, but for the bra woman, for the Japanese woman, they face it like grace, like from the God, as if it is function on the divine from the God. So, we think like care is a culture. So, we think that care is culturally constructed. I think that's from us. I give back to you, Arisa. Thank you. Obrigada, Yayu. Emma, para fechar? Yeah, can you hear me? Okay. Thank you. It's very fruitful to hear all this experience all over the world. And I feel really very interested by all this presentation. and yeah, for me, care is political because it allows to confront and to face vulnerability. And I think the ethic of care are very useful and fruitful to understand the situation of women in the world because on the both sides it is a way of patriarchy the reason it's a way that permits a patriarchal system to continue because women are assigned to do the daily work but at the same time it is something that maintains life and permit allow women to educate their children and to maintain life of their community and ethic of care invite us to look to different details of their daily life and to analyze the discrete skills of women in the daily life so I think it's both an ethic and practice of daily life yeah it's my only contribution thank you very much for all of you everyone responsible for to put this event all on the feet it's a great work so thank you and we'll see next next time next thank you all very beautiful presentations Se você quiser estar no call, close your microphone and camera and we'll be back in 12 minutes. Thank you. 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 Vamos voltando, tudo bom? Vou vendo se está todo mundo por aqui, enquanto entram aqui as nossas mediadoras, Adriana Romanz, oi Veri, carinhas conhecidas, tudo bom? Aí, Ariadna Romanz, oi Paula, oi Ariadna, Gabriela Neves de Lima, está por aí? Tem uma Gabriela Suzat, mais Gabriela Neves de Lima, acho que não. Gabriela Neves de Lima, a Gabriela Neves de Lima, a Gabriela Neves de Lima, a Gabriela Neves de Lima, está por aí? Oi, Priscila, tudo bem? Clara Camargo, acho que não. E Veri está aqui, Veridiana e Vanessa Impinote, Ana Pia, Ana Pia de Berry, Mativos Bekele, sei lá como eu falo, meu Deus. Espera um pouquinho, eu acho que a Clara não vem. E a Ana Pia, Ana com dois N's. Ana com dois N's. Muito bem. A Bruna está entrando. Oi, Elinorata, como você está? Oi, Elinorata. Oi, Elinorata. Esta sessão tem um desafio. likeditativa. Uma organização de infraestrutura e água. Ali Gabriel Manz não vem. A Magriela Meios de futuro smell. Essa sessão tem temas de raciocardos sobre infraestrutura e água. C schema que tá emesearchado? Elinorata. Hello, Priscila. Hello, Paula. How are you? Hello, presenters. I'm fine. And you? Fine. Thank you. Paula, I'm sorry. I was distracted here. We are going to start with Ariadna, right? Yes, please. Yes, we will start with her. She has glasses and she's very anxious because she has to go. I'm just waiting for Bruna that will do the mediation. Let us see what's happening. Bruna is having problems with the Zoom. And then Clara will not join and everybody else. Ana Pia is here? No. Let me ask. Nor Clara Camargo nor Ana Pia. And Bruna is having problems to come in in Zoom. So we're waiting for her for a while. Maybe we could start while she and we could start with Elinorata but Ariadna has to be the first because she she will teach and so maybe Ariadna is from water she is in the water and infrastructure segment of the presentation. We just put her up because she Okay, we can do the inversion. We start by water and infrastructure. So Priscila, you should start I think we are we are alive I'm I'm seeing it here so maybe you should start. Yeah, we are alive. So welcome everybody to the second session of our third day of the Feminizing Urban Struggle Seminar. Just for those of you if anyone wasn't here in the morning by being here we assume that you agree to have your image shared on YouTube. We now start the second session I see the recording stopped. Okay, it's recording. We the second session of today it's actually we're combining backyards gardens and agriculture and infrastructure and water. And we have Dr. Elinorata Mbuya my colleague at Ardi University in Tanzania moderating the session on infrastructure and water. Elinorata and I were together in Tanzania a few years ago and she is research fellow at the Institute of Human Settlement Studies that co-hosts this event and Elinorata maybe want to introduce yourself a little bit more and then please take over your session. So Elinorata since we are switching to water and infrastructure first after Ariadna it will be Clara who is not coming so it will be Veridiana and Vanessa Impinotti with the body as infrastructure to you over to you Elinorata Ok, thank you Priscila, good day to you all, and welcome to this session, the second session Priscila has already said. Some few reminders is that we have 10 minutes for each presenter, which we are kindly asking you to comply with. I'll be checking up with you at 8 minutes, I hope I'll be able to, and then I'll just welcome Ariadna to start with our presentation, please welcome. Thank you so much Elinoreta. I don't know if the slides are visible for people in YouTube, or I have to share my screen? Please share. Please share. Perfect, ok. Ok, so this is a bucket of water. This is something that people use to carry water, and this is something that a lot of people is super familiarized, but some people have never seen in their lives because they didn't have the need to. Thank you. My name is Ariadna Rumans. I am a researcher and consultant and trainer in climate change related topics, especially water and community, vulnerable communities, and I will now present you what I was investigating from January on. So, these were the cues in Cape Town, in the capital of the Republic of South Africa, that people have to do and still have to do nowadays to get water. Since it's a region that is water stressed, and due to management, climate change, infrastructure, and other social causes, there's not enough water for everyone, and the redistribution of this resource is not sometimes very just. This is not a situation that only countries in Southern Africa are facing. There are also a lot of regions in the world that are facing these exact same problematica, but Cape Town was a case study, a very relevant case study, some years ago, for how they overcomed the drought, and with my research, what I wanted to know is, first, how did they overcome this drought? Second, was this really an overcoming of the drought? And third, what can other case studies of water stressed cities, but also regions can learn from it? I'm originally from Barcelona, and there we have a really, really big draft at the moment, and I wanted to also know what can we learn from this case study. So, finally, my research was based on how low-income women sleep experience are shaped by the slow water disaster in Cape Town. So, yeah, low-income women are the most vulnerable groups to water shortages. This is something that lots of institutions around the world have proven with other research, and especially in regards to topics like health, hygiene, sanitation, and specialty, specialty care tasks. This research investigates the life experience of this low-income women in Cape Town by using two main theoretical frameworks, intersectionality and feminist political ecology approach. And this is all done also understanding water as a slow disaster. So, not as a resource, a mere thing that exists in our landscape, but as a problem that has been going on for years, and that finally came to the form that it's showing today. So, this investigation analyzes the everyday realities narrated by these low-income women's stories and tries to identify the opportunities and barriers to mainstream their experiences into local water policies. This is, as you can see, the research game that came up with the question of my research. How do low-income women in Cape Town experience the water disaster? And how do they relate to the current institutional responses that the city has already offered them? So, in order to develop this research project, I wanted to listen first to low-income women's voices, which was something that previous literature showed that it was not always done, not only in the context of Cape Town, but also in other contexts of water disasters. And I managed to talk to 14 low-income women's voices, and I managed to talk to 14 low-income women from the townships of Langa, Anthlone, Elsie's River, Mitchell's Plain, Heidelberg, Kailicha, and Bountewell. Which, for those who are not familiar with the geography of the city of Cape Town, the townships are the peripheral areas to the city where low-income residents mostly reside. So, when I was delivering all the questions, and when I was talking to the interviewed woman, they told me some inspiring things that I was grasping from the interviews in a qualitative perspective. Novantu asked, there's a question why the water is brown. Some other women claimed that to them God was water, and that's why it was connecting everything. Sometimes, also, other women claimed that there was a situation of uncertainty in their life experiences, so that made it very difficult for them to plan on their water availability and use. And other women felt very frustrated by the fact that they didn't feel listened by policymakers. Also, other people showed they're anxious. What are we going to do tomorrow if there's no water? For them, it was a constant thought, and they claimed it was a very difficult situation to live with because they didn't have the security or the certainty of having water. So, with a constant struggle. And they also claimed other issues like a big worry for sanitation and for clean water, a big worry for if there's going to be enough for taking care of their children, taking care of their families, taking care of themselves. So, related to care tasks. And also, there was other women who said that it was a very difficult challenge for them because it was directly related to the redistribution that they as women had to do about the research. So, after delivering these interviews, I also talked with 14 experts, conducting the same research, the qualitative research, and I could understand a bit broader the situation of the city. And finally, I analyzed first, our shared water future, which is the Cape Town Water Strategy, but also two efforts that were done by academia and activists to grasp and to collect all the learnings in different efforts that were done by either the collaboration of some companies and academia, either by the initiative of collective academic and government councils. So, with this, the main conclusions that I found during this research is that, first, inequality is a big shaper of how water struggles and low-income women struggles intersect. Second, the relationship between low-income women and water challenges needs to be further explored. I understand this is a very small sample in a very concrete country. but the intersection between these two issues is very, very high, and I found a lot of ideas that need to further be explored. And finally, in a society and in a context like everyone in the world where the roles and the stereotypation of genders is very high, water struggles ultimately develop into care struggles for most women. But if we want to be a bit more concrete, water cannot be understood in isolation from the people and the environment that surrounds any habitat. So, this was also a conclusion that came up from this research. History plays an important role, especially if we understand water not as something that pops up all of a sudden we don't have water, but as something that slowly permeates into the geography of a city. So, yeah, Diana, it's eight minutes now. You have two minutes. Thank you. Climate change is not the only cost to blame when we are thinking about a natural disaster or resource disaster. And so, South Africa's main policy, despite its very progressive policy and it's one of the countries that are more advanced in terms of policy, it's still finding difficulties to grasp and to collect all these ideas and all these claims that low-income women were making in the interview. And I would also be very interested in if this is something that only happens in Cape Town and in the Republic of South Africa or this is also a thing that happens in other countries either from the region or in the world. So, as a conclusion, and to finish my exhibition, I would say that a more connected and strongly related policy across scales needs to be implemented with the mainstreaming of low-income women's sleep experiences and associated to the need to transform their vulnerability into empowerment and improve water resilience for all population groups in Cape Town. So, these are some of the recommendations that I made in my research in the final piece that we are now converting into a paper. And my goal with this is to be able to stop speaking about buckets and start speaking about redistribution, about how to limit the access of some and improve the access of others to be able to control more efficiently and more harmoniously water struggles for protecting most vulnerable communities. This is some of the bibliography I used and thank you very much for giving me this floor. Thank you, Ariadna. Thank you for keeping up with the time. So, since Ariadna, you are leaving to go, I don't know if we should right now allow two minutes to give her some comments or ask a question before she leaves. Yeah, I'm sorry for having to be absent. I just have my students waiting. So, that's okay. Thank you. Okay. We are sorry we won't have you during the discussion, but it's okay. Yes, we can do the discussion. Don't worry. I believe it. Yeah. Okay. Thank you. Thank you. So, I now welcome very, let me see. Sorry. I welcome very Diana and Vanessa for the presentation. You are welcome, please. Hi, guys. Are you ready? Okay. Ah, I'm sorry. Okay. Hello. Please proceed. I'll just see how I present here. Peraí. Ah, I'm sorry. Ah, good. Ah, good. Tá tela cheia pra mim. Tá tela cheia pra você, Paula? Tá. Então tá. Foi? Agora? Pra mim tá tela cheia. Agora mais cheia ainda. Então tá bom. Então tá certo, gente. É, agora ficou pra mim. Então tô com um atrasinho aqui. Tá bom, então. Vou começar. Bom dia, gente. Prazer, eu sou a Viridiana. Eu sou arquiteta e acabei de entregar um mestrado em planejamento de gestão do território no programa do PGT, da UFBC, orientada pela Vanessa Impinotti. Esse trabalho apresentado aqui no seminário, ele é uma parte da minha pesquisa de mestrado. Então, na parte da metodologia, na análise dos dados, eu fiz por narrativas. E aí uma das narrativas é a questão do corpo como parte da infraestrutura. Então eu trago aqui essa, especificamente sobre essa narrativa. Então as experiências corporificadas de insegurança hídrica das moradoras da comunidade de Mangueirinha, na Zona Leste de São Paulo. Bom, como eu disse, né? A parte dessa dissertação de mestrado, que eu acabei de entregar, faz um mês. E a dissertação de mestrado, ela, de título, As Relações de Gênero em Assinamentos Precários Diante da Insegurança Hídrica, Uma Análise Feminista no Planejamento Territorial. O meu trabalho, ele tinha como objetivo, então, analisar a relação entre insegurança hídrica domiciliar e gênero, a partir da forma como a construção social de gênero compõe as práticas de áreas de acesso à água no espaço urbano, em contextos de moradorias precárias. Então, basicamente, entender, pela construção social de gênero, como que as tarefas para conseguir água, num contexto que não tem água, como elas são divididas por gênero. Então, quais são as tarefas que os homens ficam responsáveis e quais são as tarefas que as mulheres ficam responsáveis e como isso impacta o corpo, a rotina, o emocional dos sujeitos e os trajetos que cada sujeito gênerificado circula para executar essa tarefa e quais são os elementos que eles mobilizam. Então, por exemplo, as ferramentas, o círculo social, etc. Então, a parte teórica eu vou falar brevemente. Então, eu parto do entendimento que a água é um elemento híbrido de interação entre a natureza, tecnologia e sociedade. Então, ela não é apenas a questão material dela, o H2O, mas sim todas as relações que se dá para acessar a água e quando ela também não existe no território. E isso é um conceito, então, da insegurança hídrica. E eu vejo a falta de água dentro desse conceito da insegurança hídrica como um processo. Então, quando você olha e fala, falta água aqui e isso é um processo, você consegue reconhecer as dinâmicas de poder que se dão nas práticas tanto da falta de água quanto para conseguir a água nesse contexto de falta de água. Então, o conceito da insegurança hídrica, ele traz uma nova escala de análise, que é a escala, então, do domicílio. Então, eu vou olhar as práticas cotidianas e as relações sociais. E quando a gente pensa, então, nessa escala do domicílio, como território de análise do planejamento territorial, a gente coloca em pauta a dimensão política da casa, que é uma questão bem latente dentro da teoria feminista. E aí, especificamente, sobre essa narrativa da questão do corpo, eu foco um pouco, então, o corpo com uma escala de análise, então, mais ainda focado em uma escala menor. E aí, a gente vai ver as relações de poder que sustentam desigualdades que operam em escalas maiores. Então, como tem um disciplinamento do eu, do sujeito, que, na verdade, são desigualdades que operam em escalas muito maiores. Então, a gente tem o que a gente chama de íntimo ao global. E aí, quando você olhar essas práticas corporais, como o corpo se dá nessas práticas para acessar a água, a gente vai compreender essas subjetividades corporificadas dos sujeitos. E tudo isso é dentro da ecologia política feminista, que é o grande guarda-chuva teórico. Bom, a metodologia do trabalho foi qualitativa, com o estudo de caso, que foi a comunidade de Mangueirinha, na Zona Leste de São Paulo. E eu adotei práticas metodológicas feministas. E os sujeitos da pesquisa foram os moradores e moradoras, e os objetos de estudo foram as experiências corporificadas de acesso à água dos moradores e moradoras da comunidade de Mangueirinha. Eu fiz entrevistas semi-estruturadas, observação simples, diário de campo e desenhos esquemáticos. Essa é uma ilustração, todos os desenhos são de minha autoria, essa é uma ilustração da comunidade de Mangueirinha. É uma comunidade, então, que a maioria das casas, elas são de madeira, o chão é terra batida, o esgoto não tem saneamento de esgoto, não tem rede de esgoto. Então, ou eles têm fossa, ou eles jogam no... Os moradores jogam nos córregos que tem, assim, que passam pelo território, ou corre a céu aberto. E o abastecimento de água, algumas casas têm poço, e outras casas, elas estão ligadas nessa rede das mangueiras, que é um abastecimento informal, que na avenida próxima da comunidade, que é onde tem todas as infraestruturas, lá tem o regularizado pela Sabesp, e aí a Sabesp, que é a empresa de abastecimento de água, ela liberou um ponto para os moradores puxarem a água, então eles puxam com várias mangueiras, essas mangueiras vão se ramificando com uma grande teia de mangueiras, e essas mangueiras, elas não passam aterradas, igual a gente vê em muitos lugares, mas sim elas passam no ar, que eu digo na narrativa, que é meio voando, junto com a fiação elétrica, que é como a gente pode perceber nessa ilustração. Bom, e agora focado na narrativa do corpo como parte da infraestrutura, eu trago a fala de uma das moradoras entrevistadas, que é a mangueira não entra aqui, pegamos tudo com o balde. Bom, essa fala é da Carolina, que é uma das moradoras que eu entrevistei, e no caso dela, a casa dela mora em uma casa de madeira, que foi construída pela ONG Teto, na parte de trás de um lote, e é em cima de um córrego, e na parte da casa da frente, a da vizinha dela, que é de alvenaria. Ela não tem acesso a, não tem nenhum ponto de água dentro da casa dela, ela acessa a água na torneira da garagem da vizinha da frente. Então, o que acontece? O corpo dela, ele se torna parte da infraestrutura, então o corpo dela é como se fosse um cano, porque ele pega, todos os dias ela tem que pegar água nessa torneira, caminhar até a sua casa, aí ela entra dentro de casa, e aí ela lava a louça numa bacia, então o corpo dela também se torna torneira, e depois ela pega essa água utilizada e joga na privada, então o corpo dela novamente se torna, na descarga, então se torna novamente cano, para levar embora, e essa água utilizada, para lavar a louça, e a única parte que tem de alvenaria da casa dela é essa parte do banheiro, que foi construída depois pelo filho dela, e, enfim, ele não tem ponto de abastecimento, é só realmente a privada que leva essa água embora, que no caso é um cano direto que vai para o córrego. No caso da Jasmine, ela tem o poço, mas o poço não tem bomba, então todos os dias ela tem que pegar com balde e cordinha, e levar para dentro de casa a água com balde, então o corpo dela se torna a bomba, que pega a água, e depois cano, para levar dentro de casa, e aí com esse balde ela consegue abastecer os galões que ela tem, e nisso ela vai fazendo as tarefas domésticas. No caso da Luísa, ela... Diana, são 8 minutos, por favor. Você tem 2 minutos. Ok. Obrigada. Na casa da Luísa, ela também não tem ponto de água dentro de casa, apesar que ela tem uma pia, ela tem essa infraestrutura, mas ela não tem os canos ligando a pia, tanto para a questão do esgoto, quanto para abastecimento de água, e quando ela acessa a água no banheiro que fica no quintal da casa dela, que ela divide com o vizinho, que é o irmão dela. Então, o corpo dela se torna cano, também, e trazendo essa água com balde para dentro de casa, se torna torneira para lavar a louça, e depois ela se torna cano novamente para levar embora a água utilizada. E no caso da Luísa, ela também conta que ela esquenta a água para tomar banho com canequinha, que é o ebulidor elétrico, que é o famoso rabo de gato. E no caso da Luísa, a casa dela está ligada, o banheiro está ligado na rede das mangueiras. E, por último, eu trago a Ana, que é uma moradora que tem toda a infraestrutura, e ela está ligada na rede das mangueiras, porém a água da rede das mangueiras não tem pressão suficiente para subir na caixa d'água, para ser a caixa d'água que está em cima. Então, ela tem uma caixa d'água que fica na garagem, e aí, mesmo ela tendo toda a infraestrutura, todos os canos, o corpo dela se torna parte da infraestrutura, porque essa água não tem pressão para subir na caixa d'água, como é o caso aqui do desenho. E aí, de considerações finais, então, eu trago que a água é mais que um recurso, ela media as relações sociais e constitui práticas culturais, dinâmicas territoriais e experiências corporificadas. Nessa narrativa, eu coloco que o corpo da mulher ele torna parte da infraestrutura para suprir as adequações do território, seja a falta de infraestrutura, seja uma infraestrutura que não é adequada, como o caso da Ana, que a água não chega com pressão suficiente. Essas transformações corporais são a materialização dessa desigualdade e da violência e a naturalização também dessa desigualdade e da violência no cotidiano urbano dessas moradoras da comunidade de Mangueirinha. E a partir dessa análise que é narrativas com os desenhos, eu coloquei um fazer pesquisa feminista acompanhado da criatividade, que é ir além da escrita do texto acadêmico. Então, a gente coloca em pauta a corporificação, a capacidade de agência dos sujeitos e também o desconforto. Porque, enfim, quando você traz um desenho que coloca ali a experiência, o emocional da pessoa, você consegue acessar outros sentimentos que não são acessados quando você está com uma escrita acadêmica. É isso. Obrigada. Obrigada, Diana. Muito obrigada pela apresentação. I will now welcome Gabriela and Marina from the Federal University of Bahia in Brazil. Are you here, Gabriela and Marina? Sim, olá. Hi, Gabriel. Ok, you are welcome. Vamos falar português a partir daqui, ok? E a gente pode compartilhar, né, a apresentação. we can, can we share? Please proceed. Please. Ok. Conseguem ver a tela? sim. Ok. Vamos começar. Um segundo. Você tirou a tela da tela cheia, não é? Como? Você tirou da tela cheia. Isso, vou voltar, vou ver. Ela terminou. Olá, gente, bom dia. Meu nome é Marina Novaes, sou mestranda no PPH UFBA, dentro do grupo Corpo Discurso e Território, onde partilho essa caminhada com Gabriela Susarte, que vai se apresentar já já. E hoje a gente vai partilhar um pouco de algumas reflexões que a gente teve a partir de um evento qual a gente produziu, idealizou junto desse grupo, que é coordenada pela professora Gabriela Leandro Pereira, também conhecida como Gaia, e como ele também se atravessa nas nossas pesquisas individuais e coletivas também, né, nessa trajetória, não só no mestrado, mas também na atuação na cidade. E, bom, me apresentando mais particularmente, estou no mestrado na linha de urbanismo, sou arquiteta e urbanista também pela UFBA, e a minha pesquisa vai pensar um pouco a cidade a partir dos modos de fazer das mulheres. Gabi, pode puxar um pouco o gancho dela. Bom, meu nome é Gabriela, eu sou urbanista pela Uneb, e agora no mestrado em arquitetura e urbanismo pela Fala de Arquitetura da UFBA, né, e pesquiso um pouco sobre abastecimento de água em Salvador no século XIX. Mária vai dar continuidade ou eu posso? Bom, a gente vai falar sobre um, na verdade, essa apresentação partiu do evento chamado Partilhas Transatlânticas, que é esse evento idealizado pelo Corpo de Sous Território, foi a terceira edição nesse ano, e o primeiro dia do evento teve uma exibição de curtas, foram três obras audiovisuais, as quais a gente vai partilhar um pouco, falar um pouco sobre elas e principalmente compartilhar as reflexões que a gente teve a partir delas, né. E aí as obras são As Lavadeiras do Rio Acaraú Transforma a Embarcação em Nave de Condução, é um filme de Columinha Sul, de 2022, o filme Pachu, é um filme híbrido de Vitor Mota, de 2021, e o Pescadoras em Rede, As Mulheres da Gamboa de Baixo, que é um filme do coletivo Trama, de 2022. Bom, esses filmes estão localizados em três territórios diferentes, um deles, que é o Lavadeiras, ele parte do Rio Acaraú, que é um rio que corta o estado do Ceará, e em específico a cidade de Sobral, que é de onde esse filme também fala, e também a gente tem dois pontos em Salvador, um é o bairro central de Salvador, chamado Pernambués, e o outro é a Gamboa de Baixo, e fica localizado na Baía de Todos os Santos. Pode passar. Para falar um pouco mais... Hã? Pode falar. Para falar um pouco mais sobre esse processo, como a gente fez essa associação, né? Por quê? Esse filme de Columim, ele trata um pouco sobre as memórias de infância, da ida deles, dos três pessoas, do Cu de Columim, enquanto de outras pessoas que estão fazendo parte desse filme na performance, da ida deles com as mães que esqueiram lavadeiras para a beira do rio. E aí, esse rio se torna não só lugar de trabalho, mas também lugar de memória, de contação de história, de brincadeira, de banho, enfim, de muitas coisas que vão atravessar esse rio que não só apenas como elemento, né? E aí a gente destaca essa fala que é bem forte, que é a água sustenta, né? E eles trazem nesse filme como um elemento que é forte e uma coisa que a gente trouxe também na discussão lá da moto de curtas, né? De como essa água, ela sustenta para além de ser apenas um elemento químico. Bom, e aí é super curioso como Columim Azul, ele resgata e mergulha nessas memórias vivas através desse gesto de se banhar, de lavar roupa, do mover o esfregão, reafirma também esse gesto como algo coletivo. Tanto nesse fazer, é super curioso no filme como sempre são três pessoas em cena fazendo gestos coletivos, mas também como quando a gente exibiu o filme, como isso despertou uma série de memórias coletivas que outras mulheres também se identificavam a partir da sua infância, a partir das suas gerações anteriores. Se conectou diretamente com as mulheres que estão no filme das pescadoras, elas estavam presentes no dia da mostra e elas falaram que lembrou muito a infância delas, porque elas viveram isso também na infância, mas numa relação com o mar. Isso muda, assim, o contexto da água sagrada para doce, mas ainda assim essa relação muito forte da água também como nesse sentido da lavagem, né? E aí também só uma particularidade do filme que ele também reencena essa memória através das ilustrações, constelações que a gente chamou assim, que são essas, enfim, esses diagramas e essas ilustrações que realmente parecem mais um inconsciente, assim, então é bem íntimo o filme. Vale ressaltar também que ele foi produzido durante a pandemia, então também ele é meio performático, enfim, é bem interessante. Passando mais um pouco. Todas as imagens que a gente foi resgatando foram, são do filme, né? E os filmes foram disponibilizados pelos diretores, a gente fez para fazer o evento e agora para a gente partilhar por aqui também. Bom, essas são as palavras que se destacam em relação a esse filme, né? E essa relação direta com esse contexto das lavadeiras, essa é a imagem realmente do Rio das Lavadeiras no Rio Acaraú e essa performance que os artistas fazem nesse vídeo das lavadeiras. E se a gente mesclou também um pouco com as cenas do filme e cenas de acervos públicos que, enfim, que revivem outros tempos da cidade também. Bom, e aí, indo para Pacho, a gente parte até mesmo do nome, né? Pacho é uma mistura de água com a farinha de guerra, que é uma farinha que tem aqui muito na Bahia, né? Que é usada para preparar mingau específico e também esse pacho que ele é usado para cura, para, enfim, para diversas utilidades que é ensinado pela mãe de Vitor, que é o diretor do filme, a ele. E ele coloca esse pacho como esse destaque. Tanto que no filme ele faz essa relação, ele divide o filme em duas partes, né? A primeira parte é a água, a segunda parte é a guerra e a gente remonta também a essa coisa do que aparece no filme de Columim da guerra como esse lugar de luta, esse lugar de permanência, esse lugar de resistência. Isso não leva diretamente também para o filme das pescadoras porque elas também vão falar sobre um lugar de luta, de permanência e então a gente vê como esses filmes, mesmo sendo feitos em lugares diferentes, em momentos diferentes, eles ainda assim são conectados por esse fator que é a água, né? Que une todos esses filmes como esse fio condutor mesmo de luta, de permanência, de história, de memória. E uma outra coisa também que é interessante perceber é que a gente parte... Eu tenho 8 minutos de abril, né? Muito obrigada. A gente tem uma coisa interessante perceber que é que esse... A gente começa do rio, né? Vem para a terra, mas a gente está falando de um bairro que ele tem... Esse filme é gravado no momento da pandemia e o bairro está passando por um momento de falta de água, só que existiam também questões relacionadas a... Existem fontes, existem rios que foram suprimidos com a questão da infraestrutura urbana, né? E por fim, é o filme do Pescadoras em Rede e aí, enfim, nosso tempo já apertou, mas acho que é interessante a gente só reviver essas frases super impactantes que tem tanto no filme que vai relatar a vida de pescadoras da Gamboa de Baixa, que é um território, uma comunidade de Salvador, um território também em disputa e que tem o mar como principal local de lazer, de vida, de trabalho, de manutenção, de história e isso é relatado a partir das entrevistas com mulheres pescadoras desse território. E aí, por fim, a gente tem essa... Também uma questão territorial super forte que acontece quando uma via construída na década de 60, na cidade de Salvador e coloca literalmente essa comunidade à margem do que é o centro da cidade e de, enfim, de uma série de direitos e acessos. E isso é relatado principalmente por Ana Caminha, que é uma liderança do seu território e é protagonista, enfim, nessa luta e na cidade de Salvador em vários aspectos e também no filme como entrevistada. Acho que o nosso tempo acabou, a gente agradece e... na série, nossa. Thank you very much, Gabriela e Marina. I now welcome other two presenters, namely Ana, Pierre e Bekele. These are from the Institute of Geography, University of Bonn em Alemanha. Ah, are you present already? Hello, I am here. Okay, hello. Please proceed with sharing the screen and the presentation. I am going to share. I hope you are able to see my screen now. Hello everyone. I am very happy to be able to present today on our research on agriculture, marginalization and informality in Addis Ababa. I am also in Ethiopia right now in Addis and we are facing a bit of electricity shortage so let's hope that it will stay stable. So let me start with the study context. Here in Addis, as you can also see in the pictures, urban vegetable farming, which we are focusing on, on vegetables, is actually widespread, but it's not well documented, so it's rather a hidden practice. Although, it's an integral part of the city's vegetable food supply. So, urban food production has only recently gained political attention due to strong inflation and also value chain disruption, especially due to the COVID-19 crisis. and now we see that there is a stronger focus on innovative and modern urban farming practices such as vertical farming, but not so much attention, especially policy attention towards the agriculture that is already there along the rivers, as you can see in the picture. But those rivers have gained attention recently because of river development plans, as you can see here on the left side. So, there are really big river development infrastructure projects going on, which is possibly also threatening the urban agriculture practices. So, moving on to the methodology and conceptual framework, which I left out due to time shortage. So, what we are doing is an ethnographic approach in our research. So, we are following the rivers to explore the larger food system in the city of Addis, especially the inner city of Addis. And so, we are not only along the rivers, but also beyond this. So, it's really a point of departure. And we are using ethnographic methods including observation, photo documentation, and also interviews. So far, we have interviewed more than 50 female and male vegetable producers, traders, vendors, who are all working along the rivers, but also at markets and dispersed throughout the city of Addis. Here in the picture, you also see micro-selling practices. Yeah, so you can imagine a little bit how it looks like here. Let me move on to the results. Due to the time, I want to focus on three major parts of this research. First of all, who is actually farming and selling vegetables here in the city? As I said, it's a rather unexplored topic. So, first of all, we wanted to know who is actually farming in this city. You see it everywhere, but who are these people? And we see that this practice is actually, while it has a deep history here in the city, it is mainly a practice done by the so-called urban poor. Often people who have migrated to the city from rural areas, who have brought their knowledge about agriculture to the city from those rural areas. Some have migrated recently, some a longer time ago. And as you could already see in the pictures, it's mainly done along the rivers, but the land security is increasingly threatened by those big infrastructure projects. So, when interviewing people, people, you could really feel a... ...city, but we also see that a lot of land is fenced now and that there's big infrastructure projects going on. So, you feel that something is changing and people, especially those who are practicing agriculture, don't really know what is going on right now. Then also, with those infrastructure projects, you see that while many people use irrigation or use the water from the rivers to irrigate their fields, they also are unsure, are we able to access the rivers in the future? Because a lot of areas are fenced up right now. There's also, as I mentioned before, a bit of low or very low political awareness of the farming irrigation practices that are already there for quite a long time. So, you see the urban agriculture that is promoted is rather focused on new like vertical farming practices which are kind of taking place in government plots and experimental plots, but not really along those fields that are already there. Moving to the gender perspective, we see that agriculture here in Addis is highly gendered. So, as you can see here in the picture on the right side, this is a female day laborer whose work is very precarious. And those ladies work on bigger fields and are employed on a daily basis with a lot of insecurity if they're going to get a job on the next day. We also see that women are often kind of commissioned by their families to guard fields. So, they don't really work on the field but they live on the field and in a little hut that is built for them and they are guarding the cultivated fields. So, moving on to the role of informality and marginality in the urban food system. So, vegetable is omnipresent here. It's also used strongly in the cuisine of Ethiopia, so it has a huge role for a lot of households. but on the bigger markets which is one here you can see the vegetable that is presented in the picture in the above picture on those large markets there are very strict rules to follow only a few vendors are allowed which excludes a lot of farmers and also especially those who are selling only small amounts of vegetables. vegetables. So, this leads to a lot of informal practices which I can't go into in detail right now but to make a few examples especially women which you can see here also in the picture they just walk on busy streets put down their vegetables and sell it and they are very often harassed by the police a kind of special police that is between security and police and they are coming and harassing and chasing the women away very often and we have also heard from a lot of women that they have actually faced police violence before. It seems like the situation is getting better with regarding to violence but still a lot of women are harassed and chased away. And of course those who rely on those informal channels face a lot of marketing uncertainties and very highly volatile market prices. And then I want to go in the last seconds I have I want to show you a bit of another side. So we found And the story is eight minutes done already. Yes. So I just wanted to show you very shortly that agriculture is also used as a practice of survival here in informal settlements as you can see in the pictures are very small plots claimed by people in poor neighborhoods. So you can read through the take home messages yourself or you are very welcome also to contact me with the email address that you can see below in the presentation. Thank you very much. Okay. Thank you very much Anapia and for also keeping the time and for a nice presentation. Almost at least. Yeah. Okay. We now have Bruna Mendez taking over the moderation. So I'm requesting Professor Paula to kindly introduce Bruna to the group. Hi. Thank you Elinorata. Thank you. Thank you. I am asking if a Gabriela she already she was here? she maybe she's here. Gabriela she was here. Gabriela A Gabriela Neves she was here. Gabriela she was here. Is there a there a she was here? Priscila, virando a página tem mais uma de água mas eu posso estar com o programa errado não, a Gabriela apresentou Paula, é que a gente trocou, a ordem foi invertida, mas a Gabriela e a Marina apresentaram a água ao fio condutor ok, ok, tá bom, perfeito tô com a Marina na cabeça well I'm sorry eu vou apresentar então nessa mesa a nossa segunda mediadora que é a Bruna Mendes a Bruna, ela faz parte de um grupo, você pode se apresentar Bruna, na Federal do ABC que fez um seminário que antecedeu o nosso muito importante sobre corpo e território então nós estamos muito felizes que você está aqui a Bruna é professora na Universidade Federal do ABC onde coordena, dentre outras pessoas, o Núcleo de Estudos de Gênero Esperança Garcia é professora do Programa de Pós-Graduação em Ciências Humanas e Sociais e faz parte do grupo de pesquisa UFABC Queer Queer eu vou colocar aqui no chat pra vocês verem como se escreve integra a rede também de Engenharia Popular Oswaldo Cevá com a palavra e com a coordenação Bruna obrigado Bruna por ter vindo Oi Paula Oi Priscila prazer em vocês Elinorata prazer te conhecer também é bom estar aqui de novo como a Paula comentou Paulo e Priscila tiveram junto com a gente nesse evento que a gente organizou aqui na Universidade chamado Territórios de Gênero do Corpo ao Espaço que foi muito legal foi muito importante queria começar parabenizando vocês pela organização do evento e agradecendo demais o convite a possibilidade de estar aqui também de participar um pouco com vocês peço desculpas pra todo mundo pelo meu pequeno atraso tive um problema técnico aqui de última hora inesperado mas aqui estamos e aí só checando com vocês Paula e Priscila pelo que eu entendi então a gente vai seguir com as apresentações da Gabriela Neves da Halley e o da Clara é isso? a Clara a Clara pediu desculpa que ela não vai conseguir apresentar Bruna então tá bom então são esses dois que eu comentei certo? então tá bom então a gente segue pra essas duas apresentações então eu queria convidar pra gente começar a Gabriela Neves de Lima que vai apresentar o trabalho chamado Ocupar, Resistir, Construir e Plantar certo? o espaço do quintal nos modos de resistência protagonizados por moradoras de uma ocupação urbana em uma metrópole do sudeste brasileiro Gabriela você tem dez minutinhos quando der oito minutinhos eu te dou um aviso aí você tem dois pra concluir tá bom? tá certo eu não tô conseguindo apresentar compartilhar minha tela por algum motivo não aparece a opção Share Screen pra você aí de baixo? aparece aparece mas não aparece a opção de compartilhar será que a gente poderia inverter a ordem pra eu tentar consertar isso? desculpa sim e se você quiser passar pra mim por e-mail vou deixar o e-mail aqui eu apresento por você também a gente já tem gente alguém tava entrando tá então passamos pro seguinte enquanto a gente resolve isso isso sim? então tá bom então eu queria convidar a Halle Abrahams acho que fala assim se já tá por aí pra apresentar o Beyond the Fence a glimpse into women's lives in backyard swelling escape town case study yes hello você consegue apresentar? pronto então tá tô começando a contar aqui seu tempo eu te aviso quando der oito minutos tá bom? ok thank you so much and good afternoon esteem scholars and welcome to my presentation I am Hayley Abrahams and I'm from South Africa I'm currently an intern at the human science research council while completing my master's degree at the University of Cape Town today I'm excited to share with you a portion of my research which centers on the lived experience of women living in backyard dwellings so as many as one in seven urban households live in backyard structures backyard housing has been a long feature of the South African housing landscape and it's a rapidly growing sector meeting the needs of a large number of people but regardless of existing as part of the housing environment for many years backyarding has always been invisible and remained overlooked and neglected by policy and research it has only been receiving more attention from government institutions organizations and academia in more recent years and one of the biggest challenges that many of these backyard houses face is the access to services such as water and electricity municipal refuge removal and sanitation and many of these tenants don't have access to these services or they are only granted access via their landlords and these evident injustices in service delivery is a manifestation of unequal citizenship status many of which remain existent today regardless of some significant improvements so the primary objective of my study was to investigate the lived experience of individuals with a particular focus on women who reside in the areas with limited infrastructure and services so my literature broadly focused on backyard housing in South Africa and it revealed a significant gap in understanding the different challenges women face in these settings so the existing studies acknowledge their presence but they don't really dig deep enough into the unique circumstances and how they navigate these environments I therefore lean on the lens of infrastructural citizenship by from a gendered perspective and this concept of infrastructural citizenship prompts me to consider how people embody and experience infrastructure particularly concerning gender so my study was conducted between November 2022 and January 2023 in an area about 40 kilometers from the Cape Down CBD and this area is predominantly inhabited by people of color such as the colored and the black community and they face significant challenges so the houses in this area is about 27 meters square with one bedroom an open plant kitchen a bathroom with running water and electricity and many households have spacious yards making backyard dwellings a common addition to accommodate extra family members or to rent it out for some income for my data collection I made use of a local school's walking bus system whereby a group of women accompany children home from school to collect participants I then carried out 15 interviews as well as a focus group discussion and non-participant observation so one of the main things that emerged while compiling the results was the embodied experience of infrastructure the backyard tenants in these communities face complex rules about accessing basic services they along with their landlords share the services informally in very close quarters leading to unique practices to unfold for example the women need to adjust their cooking time to avoid peak electricity usage they also need to coordinate with their landlord to stagger domestic tasks like washing to conserve water and in the conversations had with this woman this everyday planning and everyday scheduling has several challenges and impacts on them also in the low income neighbourhoods in Cape Town gender stereotypes play a significant role in job assignments and the women who are interviewed often bear the responsibility of finding and preparing waste disposal sites which reinforces the traditional gender roles and expectations and labelling waste as a woman's job perpetuates gender stereotypes and the belief that women should primarily handle family care household duties and this expectation places physical and emotional burdens on the woman impacting their well-being impacting the opportunities for success some of these women also face health and safety risks when managing waste making them vulnerable to accidents harassments and attacks and they need to coordinate certain times who could let water with containers and buckets because of the insufficient water supply and the water infrastructure available to them and all of these challenges affect how gender and class identities interact and intersect in the city women in this community are faced with different levels of physical labour public shame gender specific hardships and it's all influenced by their roles in their families and in their communities so according to all of those things that I've mentioned it is quite evident that infrastructure inadequate infrastructure and backyard housing disproportionately impacts women due to the caregiving and the domestic responsibilities and this emphasizes the urgent necessity of addressing this gender specific vulnerability and this argument matters because it brings attention to crucial issues related to unique housing and infrastructure needs for a specific group which is women and by highlighting these concerns the argument can contribute to ongoing discussions and recognizing this neglect is a crucial step for advocating for policy changes and research initiatives that can address this group and their vulnerabilities yeah that's all from my side and thank you for listening and thank you for the opportunity thank you Harley thank you for sticking to the time parabéns pela apresentação eu vou passar então a palavra para Gabriela outra vez conseguiu resolver sim obrigada Paula por compartilhar a tela com a minha apresentação então eu me chamo Gabriela eu sou doutorando em geografia humana e estudos urbanos pela LSI no Reino Unido e é um grande prazer poder estar aqui hoje para compartilhar um pedacinho da minha pesquisa de doutorado mais especificamente eu vou trabalhar um pouco o espaço do quintal nos modos de resistência protagonizados por mulheres da ocupação que eu estudo que é uma ocupação localizada na região Isidora de Belo Horizonte é Paula pode passar por favor para o próximo só um detalhe Paula que não está com tela cheia para a gente a gente está vendo a estrutura do powerpoint obrigada é é porque acho que ela perdão eu entrei como eu compartilhei como como powerpoint direto mas eu vou eu vou eu vou colocar pela tela total porque aí ele vai para a apresentação é eu estou achando vamos ver aqui acho que é isso também foi? foi agora sim foi obrigada obrigada então o meu estudo é baseado em oito meses de pesquisa etnográfica que começou em março desse ano e ainda está em andamento e esse período coincide com a proposta da comunidade que eu estudo desenvolver uma contraproposta ao plano de urbanização da prefeitura junto às agências da ONU que atuam como parceiras e durante esse período eu percebi que o plantar é uma prática muito recorrente na ocupação e que os quintais são um objeto central na disputa local e aqui o que eu vou apresentar é uma tentativa inicial de análise dos meus dados então eu estou é eu vou apreciar bastante assim comentários sugestões e e e críticas inclusive sobre as ideias apresentadas é pode passar para entender o quintal é Paula você poderia passar por favor o slide desculpa é para entender um pouco por que que o quintal é tão importante é necessário entender um pouco sobre o contexto de urbanização é da região exidora e a região exidora passa por dois momentos de tentativa de planejamento urbano num primeiro momento em que é uma área que é é ainda é desocupada e é é comumente descrita como a última grande área verde é de Belo Horizonte e é uma propriedade particular portanto a prefeitura tenta é criar é uma operação urbana e isso é o argumento que se enquadra muito no que o Joshua Long e a Jennifer Rice é descrevem como urbanismo sustentável que ele acaba casando muito bem é preocupações ambientais com uma agenda neoliberal ele não vai à frente porque ocorrem as ocupações em 2013 e apesar de um longo processo um processo bastante violento de tentativa de reintegração de posse e de negociação as ocupações são finalmente reconhecidas como áreas de interesse social e a partir de então a prefeitura se debruça num plano de urbanização sustentável para a área próximo slide por favor e nesse contexto atual eu argumento que o tipo de urbanização proposto ele se enquadra no paradigma que o Joshua Long e a Jennifer Rice descrevem como urbanismo climático Paula você poderia passar para o próximo slide por favor é quais são as características do urbanismo climático ele tem como aspecto central o desenvolvimento de infraestrutura que é resiliente às mudanças climáticas e essa infraestrutura ela pode ser o que o Ashley Carr descreve como algo que entre aços parece uma unidade natural mas no fundo que ela é politicamente construída então o projeto de urbanização das ocupações Isidora ele se enquadra dentro de um projeto maior que foi escrito para o Banco Mundial para receber financiamento de gestão de uma bacia do Ribeirão Isidoro essa bacia é composta por territórios muito diferentes então o meu argumento é que o projeto de urbanização acaba por ser subordinado a um objetivo maior que é a mitigação de risco de enchente e portanto a categoria de permeabilidade se torna super importante no projeto de urbanização da prefeitura não só isso a gente também vê uma série de características específicas desse projeto que são um novo arranjo institucional eu já mencionei que foi uma tentativa de financiamento do Banco Mundial que não deu certo mas a origem do projeto está aí uma parceria com a agência da ONU para desenvolver esse plano de urbanização e um arranjo institucional diferente dentro da prefeitura também que eu não tenho tempo para discutir no momento mas posso discutir em outro na discussão além disso existem continuando naquele slide por favor só porque tem alguns pontinhos e o urbanismo climático tem sérias consequências para o projeto o processo de planejamento participativo para o acesso a direitos no momento em que o projeto ainda não foi implementado e ele também legitima práticas que são mais calcadas numa vigilância num monitoramento e numa política de segurança então agora passando para o próximo slide que explica direitinho o que é que acontece nessas ocupações são que o processo de urbanização ele é muito caracterizado por uma tentativa ativa de controle de expansão que a prefeitura denomina como gestão ambiental integrada então a gente tem a gente vê um monitoramento contínuo de drone no território para identificar os pontos de novas construções e rondas regulares da equipe de fiscalização junto com a guarda municipal existem também limites ao processo de participação porque existe toda essa atuação da fiscalização no território que meio que atropela o processo participativo e gera sérias desconfianças os moradores se sentem excluídos do processo de participação porque existe uma ênfase muito grande nos estudos técnicos de cunho ambiental então eles não não veem que suas experiências de vida ali no território contribuem para a concepção do que seria uma gestão ambiental interessante e além disso as práticas locais que são reconhecidas elas são instrumentalizadas para fins do projeto de urbanização que seria por exemplo a criação de uma fazenda urbana que tem como intenção esvaziamento de uma área que já é ocupada para a criação de uma fazenda que seria para geração de renda e como eu vou explicar no próximo slide a geração de renda não é uma das características principais das práticas agrícolas do território no momento então existe como se fosse uma lacuna muito grande entre as práticas atuais e a proposta de uma fazenda urbana e por último como parte desse processo de tentativa de controle de expansão existe também demora na implementação de redes públicas de eletricidade água e esgoto pode passar por favor então o objeto central dessa apresentação são os significados do plantar no território justamente para entender qual a importância dos quintais então eu identifico duas categorias principais eu tenho muitos dados empíricos muitas falas muito maravilhosas das interlocutoras do território só que no momento eu só vou apresentar as categorias principais a primeira é o plantar enquanto ocupar o plantar como ocupar e mais especificamente uma ocupação sustentável e isso a gente pode ver tanto no discurso que é o discurso de que a partir da ocupação e da plantação dentro da ocupação está se dando uma função social a um território que era antigamente ocioso ou subutilizado da perspectiva das práticas corporificadas a gente vê que existe uma presença contínua e um trabalho contínuo dos corpos para manter essas plantações nos quintais e a outra categoria que eu uso é a reprodução da vida social e aí eu baseio a minha interpretação muito no trabalho da Rodica Weitzman que trabalha com as práticas agrícolas nas periferias do Rio de Janeiro e aí ela fala e isso corresponde muito com o que acontece na ocupação que eu estudo que é o plantar é feito para o consumo próprio e não só isso ele é feito para a troca ou seja as pessoas que plantam as mulheres que plantam elas fazem parte de uma rede de trocas tanto de mudas quanto de plantas quanto de alimentos quanto de informações que elas acabam contribuindo para a construção e territorialização dos laços sociais no território e por conseguimento a terem um sentimento assim de enraizamento no território ao mesmo tempo os quintais são motivo de desentendimentos e traições e eu não vou ter muito tempo para desenvolver isso agora mas entendendo também que é um espaço complexo tem oito minutinhos tá bom Gabriela agora vou passar para os modos de resistência em relação aos quintais então a gente vê modos pode passar por favor Paula a gente vê modos individualizados e coletivos a gente vê tanto na confrontação direta as equipes de fiscalização a gente vê também na 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 recusa de visitas de inspeção das casas por motivo de avaliação para indenização porque essa avaliação não contempla os quintais não contempla nem o terreno nem o que foi plantado e o que foi plantado ao longo do tempo e todo o valor que isso tem e também nas contra-propostas dos moradores Paula você poderia passar para o próximo slide por favor e agora eu vou entrar um pouco em detalhe na contra-proposta dos moradores até o momento então eles acabam utilizando um pouco do discurso da própria prefeitura e da ONU Habitat que é o quintal enquanto unidade de permeabilidade então eles propõem uma reserva ambiental comunitária e autogestionária com termos territoriais coletivos em cada rua e com isso eles pretendem a preservação dos quintais e a coletivização e o cuidado das áreas que beiram os cursos d'água junto com isso junto com outras soluções eles pretendem também mudar a necessidade de haver uma infraestrutura cinza ou seja de haver uma bacia de contenção de enchente dentro do território e tentar relocar isso para fora e eles também promovem a extinção da fazenda urbana que não condiz com as práticas locais e eles também buscam compensação indenização quer dizer que contemple o valor do terreno e dos quintais no caso onde não for possível não haver remoção então e com tudo isso eles pretendem fazer algo que é o mais difícil vamos dizer da gestão ambiental que seria uma gestão ambiental que é compartilhada e que realmente envolve os moradores porque são eles que estão lá cotidianamente só para concluir então eu entendo o quintal como uma extensão da casa e portanto essencial na disputa e na política por moradia Paula você poderia passar só para o último slide só para as pessoas verem o quintal é um espaço entre aspas privado só que ele é constituído socialmente e ele tem consequências sociais que nem a gente viu nos significados e nas propostas dos moradores e uma coisa que eu vou começar a trabalhar agora é que o quintal pode ser entendido como um objeto biográfico que conta histórias de cada pessoa que cultiva no seu quintal então é isso muito obrigada pela oportunidade obrigada Gabriela parabéns pela apresentação entendo que fechamos certo? Paula e Priscila as apresentações todas e a ideia agora é a gente poder conversar certo? a partir dos trabalhos acho que agora a gente pode talvez voltar com as câmeras todo mundo sim a gente tem quanto tempo? a gente tem a gente tem até até meio-dia e quinze a gente tem uma meia hora é maybe talvez a gente possa dividir um pouco as perguntas não sei se Bruna pode começar com alguma fala provocadora enquanto isso eu olho no YouTube para ver se temos questões por lá tá bom ótimo posso começar assim bom primeiro eu queria parabenizar todas as apresentações foi muito legal poder escutá-las e poder pensar e ver os reflexos interessante isso de ser um evento internacional interessante pensar e ver os reflexos disso em territórios tão distintos e aí talvez a minha fala provocadora as reflexões que me suscitaram sejam um pouco marcadas porque eu entrei no momento em que Veridiana estava apresentando o trabalho dela e que Veridiana traz essa provocação de ver esse uso do corpo como parte da infraestrutura nessa nesse campo nesse caminho de reflexões sobre o corpo território já tinha lido visto e pensado sobre o corpo como território território como corpo muitas das disputas mas achei muito interessante a provocação de ver de pensar o corpo como parte dessa infraestrutura e aí isso foi me atravessando inclusive no olhar para ver os outros trabalhos que foram apresentados então o corpo como infraestrutura foi aparecendo nos outros trabalhos também falados o trabalho da ANAP isso apareceu a Harley também falou disso nas casas em como que as mulheres lidam com isso com a questão da água com a infraestrutura e esse uso do corpo das mulheres para sanar a precariedade da infraestrutura das águas é uma coisa que historicamente a gente tem enfrentado isso faz muito parte está muito presente agora por outro lado eu também fiquei pensando especialmente agora a partir da fala da Gabriela que estava falando sobre os quintais e sobre esse plantar eu fiquei pensando que tem uma questão do corpo que é infraestrutura do corpo explorado para ser infraestrutura e do corpo mobilizado para o cuidado do território de si então porque esse relato das mulheres nesse processo do plantar como um mecanismo de sustentação do território das comunidades da construção de políticas e das suas próprias vidas também faz parte então eu fiquei pensando que porque esse sempre é um lugar onde a gente transita quando a gente está pensando a realidade das mulheres nesses cenários precarizados e que também foram atravessados pela questão da racialidade em todos os cenários apresentados nos filmes trazidos de agora e do passado também isso tudo estava presente então quando a gente está olhando pensando atuando nesses territórios há sempre um um desafio que está colocado entre pensar os processos as denúncias da precariedade e os anúncios também que se colocam nos territórios onde a vida está tendo que ser sustentada de alguma maneira né e aí acho que a questão para a gente refletir e nos trabalhos apresentados esse jogo está colocado né então a gente está falando de precariedades mas a gente está também falando de anúncios de lugares a partir dos quais os corpos se mobilizam para ser infraestrutura mas também para pensar caminhos a partir dos quais os corpos se integram com o território repensam e pautam politicamente como que isso pode ser distinto né que é o caso do trabalho apresentado pela Gabriela né que acho que é um dos que aponta nesse sentido assim de como que a comunidade se coloca efetivamente pautando políticas públicas né pautando a construção política a partir a partir daí e aí os filmes são muito interessantes né os filmes que foram os três filmes que vocês analisaram não conheço fiquei curiosíssima para conhecer os filmes os documentários etc mas porque eu acho que eles falam de uma dessa continuidade né no tempo de um desses processos de precariedade na maneira como os corpos das mulheres têm sido mobilizados como instrumento que permite que a gente siga alimentando a vida né tem uma das frases que vocês trouxeram que é muito bonita né a água como elo das histórias né fiquei pensando isso a água que é um elo das histórias e das lutas né então em cenários que são muitas vezes de muita precariedade de corpos sendo super explorados para garantir essa infraestrutura também há uma continuidade possível aí das histórias de resistência e de lutas né então acho que é isso acho que essa provocação inicial que eu trago que eu coloco acho que eu não vou fazer perguntas específicas para os trabalhos acho que talvez só dos dois que me foram digamos encarregados né acho que eu queria perguntar para a Gabriela saber um pouco mais como tem sido o envolvimento político das mulheres nesses processos de construção e de negociação com essa aposta comunitária de diálogo da construção das políticas públicas e talvez para a Halley também falar um pouquinho mais sobre o trabalho dela fiquei também interessada de saber se nesse trabalho que ela está fazendo se são apresentadas são construídas digamos propostas concretas dessas mulheres com as quais ela está trabalhando no sentido de enfim interferência no campo das políticas públicas ou da organização política comunitária e aí deixo o espaço aberto não sei se para Elinorata falar ou se a gente faz uma rodada de discussão They are strongly influencing the dynamics around the subject of feminism. And certainly we hope for a huge transformation based on what, like you asked, you'd like to know what are the recommendations or the proposals from the women that some of them are working with. Also, the issue that came up, which is most common to all our countries in the global south, the issues of water, supply, water availability, the struggles. But I also wanted to point out on the issues of women in urban agriculture, where the presenters mentioned the harassment by the police. So I'm asking, or I would like us to go deeper. Is it the police or is it the system that fails to appreciate the eco roles, the eco gender roles or the strength that the women have or the roles? So, like, I see the police as just tools or instruments that are used by the system. But also you already said that I put the artistic input in the use of the body to represent the water infrastructure. And also appreciating the use of ethnography, which has come across most of the studies as a good research method for feminism studies, where the researchers can go down to the ground and have real-time experiences and more reality on the ground compared to if it was other research methods. And I would also, I would like to know more from Gabriela and Marina on the issue they mentioned about the fisherwomen multi-use of the river, refreshing, recreation, fishing, and so forth. So, but they mentioned about the territorial issues of a road being built in the city, I think the city of El Salvador. So I didn't get it well. What is it really with the provision of an infrastructure being an issue or a concern to these women? So, that's pretty much, for now, what I have. Yeah, thank you. So, yeah. Please proceed. I, well, I don't have a lot of English, I don't have a translation, but I don't know if anyone can help me a little bit. I think that your question was a little bit about the resources of women in relation to the territory that they are here in Salvador, in the film, the documentary Pescadoras in Regis. That's a little bit about it. Elina, can you explain a little bit about how these women use the river in different ways? What are the different ways in which they use the river? Yes, this phrase, which is very strong, Diana Caminha, which is that the water is our main space of leisure, of permanence histórica, of survival, of work. I think that it reveals a lot this relationship with the water, right? And the film The Lavadeiras and the film Pacho also show this relationship with the water as an importance of survival, even, for these territories and for these narratives. In the case of the Gambon de Baixo and the Pescadoras, the Pescadoras in Regis. In the book, Anna says some things about the infancy being important, the presence of water, to create imaginaries, for the brigades. As Crianças in Gambon, she also talks a lot about how they learn to nadar, while they learn to walk. So, it's a relationship very close with the mar of life. And, in the book, one of the Pescadoras Preta, she talks a lot about the importance of the religion with the mar. So, in fact, this is a relationship espiritual. Every time she enters the mar, she also has a protection of a way particular way. And all of them relate a little bit of this relationship. And then, in particular, this film, we were also talking a little bit about the disponibility of the films. All of them are in festivals, looking for festivals, and, in fact, there are also spaces to communicate with others, or, in fact, with other relations. And the Pescadoras in Regis will be available on the Globoplay. I will leave the link, that if you want to watch it, you can have a better contact with him. I don't know if I answered, sorry, but, in fact, I'm sharing a little bit of what I remember. So, as Mariana, in another session, brought also a strong talk about the idea of the corpo-peixe, a indissociability of nature, natureza, entendida como mar, e o corpo, e a gente falou um pouco sobre essa agenda de pesquisa que questiona essa divisão homem-natureza, racional, isso tudo apareceu em outras mesas, eu estou só trazendo aqui para provocá-las, a partir dessa ideia de corpo-peixe, era isso. Sim, obrigada, Paula. Inclusive, eu lembrei, só mais rapidinho, eu lembrei também que Ana fala sobre como a pesca é importante para a própria permanência do território da cidade, porque através da pesca a comunidade consegue se definir como um território histórico e muito antigo da cidade de Salvador, porque através desse mar e da sobrevivência com o mar que ela consegue reivindicar, inclusive hoje a Gamboa de Baixo é conhecida como o Z5, segundo o PDDU, de 2016, na cidade de Salvador, e isso garante a permanência deles lá, e também alguns, enfim, que os poderes públicos se voltem com atenção para isso. Bruna, posso fazer um comentário muito rapidinho? Claro, claro. Eu acho incrível a nossa troca de experiências do mundo, né? Mas é tão importante a gente ter apresentações mais longas, e a gente precisava muito ter essas apresentações curtas, porque a gente queria incluir todo mundo, e mais, assim, a gente precisa entender mais do Salvador, da Gamboa, todo mundo precisa entender, né? A gente precisa entender dos outros, da cidade do Cabo, então, assim, só para trazer isso que a Paula e eu já senti em outras apresentações que a gente fez, do tempo, né? A gente precisa de um outro tempo para poder ir explorando esse trabalho. Por isso que a gente precisa continuar. Mas acho que é isso, né, Priscila? Eu acho que a gente sempre sofre um pouco com isso nos eventos, mas acho que talvez é isso. Vamos ficar nessa torcida de ser um primeiro ponto de muitos contatos, né? E de, de fato, se aprofundarem as conversas. Quem mais, gente? As que apresentaram, que querem trazer mais comentários? Eu posso responder a pergunta que você fez, Bruna, mais cedo? Eu falei muito sobre como é que as mulheres estão presentes nos quintais, fazendo as relações sociais a partir dos quintais, né? E você perguntou, justamente, qual que é o envolvimento nesse processo político de construção de uma contraproposta. E eu acho que essencial é o fato de que a maioria das reuniões que a gente faz por ruas, porque eu estou participando desse processo de construção de uma contraproposta, são feitos nos próprios quintais das moradoras. Então, elas mobilizam suas ruas e fazem as reuniões nos quintais, são momentos também de trocas. Políticas, entre aspas, que a gente sabe a partir da literatura feminista. Política com P grande, assim, que é tipo sobre a contraproposta em si, mas também sobre o que eu falei antes, sobre a troca de informações, troca de mudas. Um exemplo muito interessante é que, na ocupação, muitas das mulheres descobriram agora o ora pronobis sem espinho. Então, agora está sendo uma troca de informação importante entre elas. Onde encontra essa ora pronobis? Alguém vai fazer muda disso? Então, é muito legal ver como essas coisas se interligam muito a partir do próprio local onde se faz as reuniões, que são os quintais. Eu queria fazer uma pergunta... Desculpa, Bruna. Não, só queria fazer um comentário em cima. Eu só ia falar que eu quero o ora pronobis já, que se espalharam. Eu quero ele sem espinho. Não, eu quero fazer uma... Contar uma coisa pessoal. Fui uma vez para o Moçambique, pensar política de habitação. E acho que o trabalho da Gabriela, ele faz um link com as primeiras mesas do seminário também, sobre habitação, pensando que a habitação não é só o espaço restrito da moradia. E tem uma relação muito forte com o entorno. Mas, por vezes, o quintal é... Por vezes, não. Ele tem que ser lido como parte da moradia. E isso ficou muito forte para mim quando eu conheci a ideia da machamba. A machamba como um lote de Moçambique, que ele é grande porque as reuniões se dão embaixo das árvores. Ele tem que ter uma árvore. Ele tem que ter uma árvore para ter a sociabilidade. E aí eu fui visitar, Gabriela, projetos europeus de moradia. E eles fizeram lotes para a relocação das famílias com umas casas tradicionais que tinham uma cozinha. E eles cozinham com carvão. Então, não dava para ser uma cozinha europeia. O cozinhar tinha que ser fora da casa, construída nos moldes europeus colonizadores. E aí eles começaram... Eles ignoravam completamente a casa construída e faziam no quintal a casa e a sociabilidade. Então, eu acho que o seu trabalho amarra essa... Ele amarra... Ele trazendo essa ideia de como a habitação tem que ser lida. Não só onde eu durmo, mas também a partir dos modos de vida. Então, a sociabilidade... E aí a brincadeira que eu sempre faço quando eu lembro dessa história é que eles colocaram a TV em cima da pia. Que eles acharam que a pia estava ótima para ver uma TV e não para cozinhar. Então, como a gente não consegue trazer moldes colonizadores nos processos de construção, reconstrução da moradia que você trouxe no debate. Muito bonitas as apresentações todas, mas queria fazer esse comentário ligando com as mesas anteriores. Agora eu vou mudar para o inglês. Eu queria perguntar uma pergunta para a Hayley e também para a Anapia. Porque eu não sei se você usou essa ideia de contradição em sua pesquisa, sobre as experiências de mulheres como se fossem contradícitos. Mas eu saí que Paula Meth é uma das... Ela é uma das... Ela é uma das... Ela escreveu sobre os resultados de construção e urbanos em vida de mulheres como se fossem contradícitos. E eu queria saber se você está olhando para isso, mas também se você puder discutir o trabalho de mulheres em garantir água nos backyards no caso que a Hayley estava falando e ou o trabalho para o segurança por ocupar os rios em termos de contradição. Essa contradição de mulheres como protagonistas e ao mesmo tempo eles estão opressados por o trabalho que eles... por o trabalho que eles estão tentando para o comunidade. Talvez você começar com a Hayley. Eu não sei se você entendeu a pergunta, Hayley. é que se você está aqui? O que é Eu vejoore Maybe ela está não ouvindo. e Mathia is also here Hi, I am here I'm sorry I have to leave out my video because I'm breastfeeding right now yes, thank you so much for asking so that yes, we looked into the or we are actually looking into those contradictions that you mentioned especially in informal settlements that was the part of the presentation that I couldn't go into too much, but when I was talking about those practices of survival practices, so when we move into more informal settlements then we see a lot of especially women who are occupying land, for example, in the case that you saw in the picture it was actually church land that this woman occupied for her agriculture and she was like almost daily also during the interview some men came and asked her like what is going on here and why is this why are you interviewed and she was telling me that or telling us that she is almost daily somebody comes and asks her why she is actually doing this agriculture and she kind of sorry she is really resisting and keeping on to farm on her land and to go to the street and sell her vegetables almost on a daily basis and also using it to provide for her family she was a single mom in this case so we see this contradiction in Ethiopia agriculture is very male dominated so especially on those bigger fields that you see along the river and the farming is done by or is controlled by men and then you see how women are in the role of guards and in the role of micro sellers but not so much in the it seems like they don't have the power to control the agriculture but actually if you really look into it you do see that they especially through the informal practices the informal selling the police violence that they are facing they are actually the ones who are why they are in a very vulnerable position they are and not really controlling the resources but still yeah doing most of the work and doing most of the contributions to uphold the whole system or the whole vegetable food system in the city sorry I was a bit distracted during the answer but I hope this is sufficient we are we multitask exactly and have to take care of our children yeah 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 exactly multitasking we have more comments more questions I don't know if Halle is here I think so I don't know I don't know Paula Priscila acho que talvez seja isso talvez a gente pudesse encerrar vamos a gente encerra uns três minutinhos antes já vejo a Adriana Allen por aqui hi Adriana eu gostaria então de de agradecer Elinorata e Bruna pela mediação e por todas as apresentações muito muito ricas falta tempo né falta tempo nessa vida multitask pra gente conversar muito obrigado nos vemos daqui a pouco ao meio dia e meia no Brasil é às meio doze mais cinco dezessete cinco e meia é em África é pra Adriana Allen é ministrar sua palestra com o keynote speaker espero todos vocês lá se vocês quiserem não sair daqui do zoom apenas desligar a câmera e o som é ficaremos presentes é Paula só queria dizer pra quem é porque tem uma turma um pouco diferente dos dois dias anteriores que a gente continua essas discussões também nos nossos seminários presenciais que vão acontecer no ano que vem vocês podem acompanhando tudo pelos nossos pelo site do Lab Cidade e pelo do Cube na Ventes e aí a gente volta daqui dezesseis minutos obrigada gente obrigada gente fechem seus microfones e a gente continua transmitindo obrigada tchau 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Adriana Zanotto Adriana Zanotto Legenda 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 Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto And then move into the Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto And then move into the Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto And then move into the Feminist perspective And then move into the And the project And then move into the And the historical and And then move into the And then move into the And then move into the insights and insights and and deeply gendered to the And then move into the and the And the 60% historical interrogation and pleasant topic and the playing not only and the And then move into the and the number of And then move into the And then move into the and the sound and the and the woman and then move into the and then move into the and then move into the and the and then move into the and then move into the and the and then move into 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 the and the and then move into the and then move into the and then move into the and move into the and then move into the and move into the and then 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 move into the throughout the without the and then move into the and then the and then the and then move into the and then the and then move into the and through the and then the and then move into 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 the and then the and then move into the and then move into the and then the and then the and then the and then move into the and then the and then move into the and then move into the and then 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 the and the and then 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 the space and then the and then the and the and then 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 the and the and then 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 the Legenda Adriana Zanotto 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 E este cartaz Legenda Adriana Zanotto 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 Here we are Legenda Adriana Zanotto 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 Numa mercadoria Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto